Paraíba agora na PopFM, oferecimento Armazém Paraíba, compre na loja, no site ou baixe o novo app do Armazém Paraíba no seu telefone celular. Hospital de Olhos da Paraíba do doutor Antônio Medeiros, mais de 40 anos prestando serviços ao povo da Paraíba. Na Avenida Coremas, esquina com a Beira Rio e no Livimol, no Retão de Manaíra, marque sua consulta pelo telefone 3241-2000. Trevo Auto Shopping, na hora de comprar, vender, trocar ou financiar seu seminovo, escolha o Trevo Auto Shopping, pensou em madeira, pensou usando em madeiras, sua loja especializada em madeiras, na principal do José Américo, telefone 3221-1636. Caoa Fó, escolha a sua range, Maverick, Bronco, Territore ou Trânsite, na Caoa Fó, na Epitácio Pessoa, Cicobi Centro-Nordeste, o Cicobi é mais que uma escolha financeira, ele é a solução mais justa para cuidar do seu dinheiro. E Caoa Tcheori, escolha o seu modelo Tigo, na Caoa Tcheori, é lá que você encontra o SUV mais desejado do Brasil. Em João Pessoa, capital do estado da Paraíba, pontualmente 6 e 1. É notícia que você precisa, é opinião que você quer, está no ar, Paraíba Agora. Duas horas de informação precisa, comentários sem amarras e interação do público ouvinte. Paraíba Agora, tudo o que acontece na Paraíba, no Brasil e no mundo, você fica sabendo aqui. Paraíba Agora, na Pop FM 89.3. Apresentação de Adelton Alves e Edmilson Pereira. E a sua participação compartilhada através dos nossos canais de interação. E atenção para os destaques do programa de hoje. Previsão oficial de inflação cai para 3,5% em 2024, aponta Ministério da Fazenda. A previsão para o crescimento da economia foi mantida em 2,2%. As previsões estão no Boletim Macrofiscal divulgado ontem. Prefeitura de João Pessoa paga salários de março, quarta-feira da próxima semana e decreta ponto facultativo no dia 28. Já o governo da Paraíba decreta ponto facultativo na próxima quinta-feira santa. E os servidores estaduais vão ter um feriadão de 4 dias. Pois só retornam ao trabalho na segunda-feira, dia 1º. Eleições 2024. No Minuto da Política aqui do Paraíba agora, vereador Miquica Leitão deixa o MDB e se filia ao Republicanos. Ex-apresentadora global, Valéria Assunção se filia ao PSB na cidade de Campina Grande, pelas mãos do secretário de Saúde, Johnny Bezerra. Nova presidente do Tribunal Regional Eleitoral da Paraíba, Gamenil de Dias, garante incentivo aos servidores do TRE e novas urnas eletrônicas para as eleições deste ano. E ainda vamos destacar no programa de hoje, presidente da Câmara Municipal de João Pessoa, Dinho Dausley. Se desentende com o vice-presidente da mesa, o vereador Carlão. E confusão na sessão de ontem da Câmara Municipal aqui de João Pessoa. Já um vereador da cidade de Assunção diz que concurso público é um câncer e critica servidores que trabalham só oito horas por dia. Também teremos aqui no programa Câmara do Tribunal de Contas do Estado da Paraíba decide pela irregularidade do contrato de microempresário individual MEI para serviços públicos na cidade de Patos. E atenção Campina Grande, IFAEP embarga a obra do Cine Capitólio aí na cidade de Campina Grande por descumprir o projeto. Fala em Campina Grande, o prefeito Bruno Cunha Lima anuncia hoje, numa solenidade, a programação do São João da Cidade de Campina Grande. O prefeito Bruno também determinou ontem que durante os 33 dias de festa não haverá pagamento de ônibus coletivos na cidade na parte da noite, entrando pela madrugada. E ainda vamos destacar aqui no Paraíba agora, condomínios construídos em área de proteção ambiental das construtoras Setai e Dimensional são embargadas em praia de Cabedelo aqui no litoral da Paraíba. Mentor da barbárie de queimadas tem prisão mantida após audiência de custódia no Rio de Janeiro. O mentor perante o juiz chorou demais por conta dessa situação. E atenção você que mora aqui em João Pessoa e na Grande João Pessoa, a BR-230 terá trecho interditado para a instalação de vigas do viaduto de água fria. E o trânsito deve ficar infernal na manhã desta sexta. Também no programa de hoje, Elisson Silva vai falar sobre a Federação Paraibana de Futebol que antecipou o horário da partida entre o Botafogo, Belo e o Serra Branca pela semifinal do Campeonato Estadual Paraibano. Também vai falar sobre o jogo de ontem, o Botafogo empatou com 13 em Campina Grande pela Copa do Nordeste. Também aqui no programa, nós vamos falar sobre a Mega Sena que acumulou e vai pagar um prêmio de 83 milhões de reais. O sorteio será amanhã sábado. Aproveite para fazer as suas apostas na Loteria Sorte à Bessa de Salviano Neto, lá no bairro do Bessa. E agora os destaques da área policial. Jovem de 18 anos de idade foi assassinado a tiros na cidade de Santa Rita. Quando era menor de idade, ele já havia sido apreendido por tráfico de drogas. Homem é preso por sequestrar a enteada e a própria filha na cidade de Boa Aventura. Homem é preso com rifle e arma caseira no bairro do Rangel, aqui em João Pessoa. Em Cajazeiras, a polícia prende acusado de estupro de vulnerável. A vítima tem 12 anos e é filha de compadres do acusado. Criança de um ano morre afogada em piscina no bairro de Mangabeira, aqui na Zona Sul. O corpo já foi levado para a cidade de Imperatriz, no Maranhão, onde será sepultado. E ao averiguar denúncia de violência doméstica, polícia militar prende homem com duas armas na cidade de Esperança, no Brejo Paraibano. Daqui a pouco, a participação de Flávio Fernandes e Albemar Santos, aqui no programa, trazendo o relato da área policial. No oferecimento da oficina São Pedro, do nosso amigo Pedrinho, telefone 3222-6644. Sextou, bom dia, sextou! Campina Grande amanhece com 22 graus Celsius e hoje a temperatura máxima em Campina será de 30 graus Celsius. O tempo é predominantemente nublado na Serra da Borborema. E João Pessoa, hein? Que já amanhece quente, 26 graus e a máxima vai a 31 graus. Mas o tempo é pouco nublado aqui em João Pessoa, mas hoje tem 70% de possibilidade de chuva na capital paraibana. 22 de março de 2024. O seu programa de informação, opinião e participação popular está no ar, aqui na Rádio Pop FM, 89,3 MHz, aqui de João Pessoa. Também na Pop Cariri, 101.1 MHz de Campina Grande e pela Caruá FM, 90,1 de Soledade. Também no canal Paraíba, agora pelo YouTube, a maior audiência nas plataformas digitais dados da pesquisa Cantar e Bop. Você está ouvindo a ZYX 748, Rádio Pop FM, operando em 89,3 MHz. João Pessoa, Paraíba. 6 horas e 13 minutos, agora 6 e 13 horas certa do Cicobi Centro-Nordeste. Se você é aposentado ou pensionista do INSS, o servidor público federal, aproveite as taxas imperdíveis do crédito consignado Cicobi. Escolha está mais perto da sua tranquilidade financeira. Visite nossa agência na Rua das Trincheiras, 104 Centro e Aproveite as condições que só o Cicobi Centro-Nordeste tem. Cicobi é mais que uma escolha financeira. 6 horas e 14 minutos, agora 6 e 14 com a palavra. O prefeito de Mangabeira City. Edmilson Pereira da Silva, popularmente conhecido como Todinho. Fala, Todinho, o que a Paraíba quer lhe escutar. Amanhã vou tomar água da chuva, viu? Amanhã vou tomar água da chuva. Com as bênçãos e a proteção de Deus, muito bom dia, Adelton. Bom dia, Luciano Coxinha. E um bom dia todo especial para você, ouvinte aqui do Paraíba Agora, pela Rádio Pop FM 89,3 aqui do João Pessoa, com transmissões através dos aplicativos Rádios Neto e YouTube, pelo Facebook Adelton Alves e por várias emissoras de rádios que nos retransmitem nos mais diversos municípios do estado da Paraíba. Deixa eu lhe perguntar aqui, Adelton, fazer uma pergunta, saber se você ainda sabe responder. Pois não. Tá certo? Pode. Qual é o evento que projeta Campina Grande para o mundo? Maior São João do Mundo. Ainda bem que tu se lembra, né? Porque todo campinense sabe, na ponta da língua, responder a essa pergunta, não é verdade? Pois bem, o prefeito de Campina Grande, Bruno Cunha Lima, divulga oficialmente hoje a programação completa do maior São João do Mundo deste ano, que vai começar no próximo dia 29 de maio e prossegue até o dia 30 de junho, com 32 dias de festa, viu, doutor Adelton? Se tu quiser fazer uma reserva para lá, tu faz logo com antecedência, porque os hotéis têm grande procura nesse tempo, né? O evento será realizado a partir das 18h30 de hoje, na Pirâmide do Parque do Povo, e deve contar, inclusive, com a presença do Ministro do Turismo, Celso Sabino. Algumas das atrações já estão confirmadas para a festa do maior São João do Mundo. Entre eles, entre os nomes estão Gustavo Lima, Alcimar Monteiro, Flávio José, Roberta Miranda, Santana o Cantador, Amazã e Tom Oliveira, esses nomes já estão confirmados. A Prefeitura de Campina Grande anunciou ontem também que a passagem de ônibus será gratuita em todos os dias do São João 2024. Neste ano... Gratuita à noite. É, à noite, é. À noite. À noite. À noite e madrugada. O prefeito Bruno garantiu que a gratuidade vai funcionar das 19h até as 4h da manhã. Isso. O passe será livre em todas as linhas de ônibus lá de Campina Grande. Bruno também afirmou que a iniciativa é uma parceria entre a Prefeitura e uma empresa de apostas. Essas empresas de apostas são fortíssimas, né? Que será o responsável por patrocinar essas passagens e também a festa, né? E a festa, é. A Vaidebet, que é uma dessas betes aí, empresa de jogos, né? De apostas, é a patrocinadora do maior São João do Mãe, a patrocinadora máster. E é uma sociedade de um campinense com esse cantor aí chamado... É o primeiro nome da relação. Como é o nome dele? Gustavo Lima. O Gustavo Lima, hoje, é o dono da festa. E é, né? Ele bota quem ele quiser lá na festa. E canta a hora que ele quiser também, né? Ele vai encher de atrações... Sim. Dessas duplas sertanejas. Você vai ver. Na programação. Porque ele é o dono da festa. Entendeu? A Vaidebet hoje é a dona da festa e ele vai se mudar para Campina Grande durante esses 33 dias aí. Porque ele fica fazendo show lá e fica fazendo shows aqui... Na região. Pelo Nordeste. Ele fez isso no ano passado e com certeza fará esse ano de novo. Pois bem. A prefeitura de Campina Grande hoje pouco apita sobre o São João. Entendeu? Inclusive sobre a programação. Essa que é a realidade. É dinheiro demais dessas betes que tem por aí e a festa é praticamente privada. Ela não é pública coisa nenhuma. O prefeito anuncia e tudo, mas a festa é privada, viu? Muito bem. Você vai ver. Pois é. O maior São João de Campina Grande já começa hoje, né? Com um anúncio oficial de todas as atrações, de toda a programação, não é? É. Aliás, o povo de Campina Grande também reclama às vezes porque diz que o prefeito Bruno Cunha Lima, a única ação dele exitosa mesmo é o São João, durante o tempo todo, né? Se bem que a festa traz dividendos com certeza para a cidade de Campina porque mexe muito com a cidade. Todo mundo ganha com o São João de Campina que dura 33 anos. Eu acredito que durante o São João deva ser a cidade mais divulgada no Brasil. E visitada também. E visitada também, né? Não deixa de ser visitada também. E se tornou uma festa internacional, né? E muito mais agora ainda, né, Adelto? Com essa força de uma bete, de um grupo como é o do Gustavo Lima para assumir a promoção. Seis horas e dezenove minutos agora. Seis e dezenove. Vou aproveitar aqui para dar algumas notícias aqui sobre dinheiro. A prefeitura de João Pessoa vai pagar os salários de março quarta-feira que vem. Que dia é quarta-feira? Dia 27. É dia 27. É. Que é quarta-feira, né? Quarta-feira santa. Quarta-feira santa. E no dia 28, que é a quinta, será ponto facultativo aqui na Prefeitura Municipal de João Pessoa. Ponto facultativo que só vale para o setor público, né, doutor Adelto? A iniciativa privada funcionará normalmente. A iniciativa privada funciona normalmente. Então a Prefeitura de João Pessoa paga a quarta, na quinta é ponto facultativo. O governo do Estado... Na sexta é feriado. Não é que é a sexta-feira santa. No sábado é o sábado de Aleluia. Aí no domingo, já sabe, ninguém trabalha. Eles só voltarão ao trabalho na próxima segunda-feira, que é o dia primeiro. Que é o dia primeiro de abril. Não, é abril, exatamente. Que é o dia da mentira. Que é o dia da mentira. O governo da Paraíba também decretou ponto facultativo na próxima quinta-feira santa. Portanto, os servidores estaduais só voltarão ao trabalho na segunda-feira, dia da mentira, dia primeiro de maio. Dia primeiro de abril. E ao contrário do que fez a Prefeitura de João Pessoa, que já anunciou o pagamento da Folha deste mês de março, o governo do Estado ainda não divulgou as datas, mas eu vou apostar quarta e quinta-feira da próxima semana. Viu, Deus? Pois é. Ontem, Pereira, eu fiquei devendo aqui uma notícia para a Campina Grande, que eu chamei, inclusive, aqui na manchete. Mas a notícia é o seguinte, você sabe que na cidade de Campina Grande teve uns vereadores caçados, não sabe? Três vereadores, não foi? Houve uma mudança lá. Pois é. O ministro André Ramos Tavares, do Tribunal Superior Eleitoral, rejeitou, nesta segunda-feira agora que passou, dia 18, o recurso contra a decisão do TRE que caçou os mandatos de vereadores de Campina Grande por fraude à cota de gênero nas eleições de 2020. A decisão foi tomada no processo em que o ex-vereador Valdemir Santana, aí de Campina Grande, questionava o acórdão da Justiça Eleitoral aqui da Paraíba. Ele foi um dos condenados por irregularidades na chapa proporcional do Democratas no pleito lá de Campina Grande. Com essa decisão, Pereira, ficou difícil a volta dos vereadores, são quatro vereadores, não três, quatro vereadores, que foram caçados aí na cidade de Campina Grande. São eles, Dinho Papaléguas e Valdemir Santana, do União Brasil, que é o antigo Democratas, e Carol Gomes e Rui da Serraza. Esses aí caíram fora por conta de terem seus mandatos caçados, e o Tribunal Superior Eleitoral já deu sinais que não acolherá os recursos feitos por esses vereadores, Pereira. Embora tardiamente, porque as decisões no âmbito da Justiça Eleitoral só acontecem tardiamente, são uma das poucas coisas que tem resultado na caçação de mandatos de vereadores essa questão de cota de gênero, viu, Adelto? É, né? Aqui na Paraíba teve decisão que caçou a Câmara em por completo. Exatamente, exatamente. E olha só, lá na casa de Félix Araújo, que é a Câmara Municipal, onde durante muito tempo eu trabalhei fazendo a cobertura política por lá. Mas não tinha o conforto que hoje tem lá, não. Não, eu sou do tempo em que a Câmara era na Avenida Floriano Peixoto, num lugarzinho apertado naquele prédio ali que toda a cidade de Campina Grande conhece, que fica de fronte ao prédio da Secretaria de Finanças de Campina e também da Associação Comercial, da Reitoria da UEPB. Eu sou desse tempo em que a Câmara Municipal era ali, a casa de Félix Araújo. E já assumiram os mandatos? E com certeza deverão tirar o mandato todo aí, Pereira. Bruno Faustino, doutora Carla Márcio Melo e Napoleão Maracajá. Assunto decidido. Tá bom? Assunto decidido. Seis e vinte e quatro agora. Tenho comunicado aqui, principalmente para o pessoal da Grande João Pessoa, que pega a BR-230, porque o trecho da BR-230 na altura do quilômetro vinte e quatro aqui em João Pessoa está interditado hoje, desde as cinco da manhã. Isso. A interdição tem como objetivo auxiliar a instalação de vigas de concreto na obra de construção do viaduto ali da Água Fria, em frente à Prefeitura Municipal, Prédios Correios, né? Por conta da interdição, o fluxo de veículos será pausadamente e interminentemente, né? A informação é da Polícia Rodoviária Federal, então, tem muito cuidado, você que está vindo de Cabedelo para Bahia, que está vindo de João Pessoa para Bahia, que está vindo de Campina Grande para chegar aqui em João Pessoa, dá uma moderada ali, porque nesse trecho está tendo interdição por conta dessa fase da nova obra, né? A probabilidade é que hoje haja um trânsito intenso ali naquela região. Não é trânsito intenso. É, exatamente. E não é só hoje não, hoje, amanhã e depois, a previsão de três dias. Mais uma notícia aqui que eu quero dar aí para a região de Campina. O mentor da barbárie de Queimadas teve a prisão mantida após audiência de custódia no Rio de Janeiro. Não poderia ter sido outra decisão, né? Eduardo dos Santos vai continuar preso lá no Rio de Janeiro, no presídio de Benfica. O criminoso foi recapturado terça-feira agora em Rio das Ostras, após mais de três anos foragido aqui da Paraíba. E ele deve passar um tempo preso aí no Rio de Janeiro, no presídio de Benfica, e depois ele deve ser recambiado para cá, para João Pessoa. A família dele, inclusive, está querendo, Pereira, que ele seja mantido preso aqui em João Pessoa, mas num presídio federal, com medo de que ele seja assassinado, aquela coisa toda, né? Depois, e você sabe que a pena dele é uma pena grande, né? Mais de cem anos. Cento e oito anos de prisão. Espero que ele tire os últimos dias da vida dele lá dentro da cadeia. É uma formação de que ele passou mal durante a audiência. Passou mal, chorou. Tem que ser recambiado para o hospital. Agora, durante a barbárie que ele cometeu, não teve nada. É, chorou, passou mal durante a audiência de custódia lá no Rio de Janeiro. Afrouxou. Afrouxou. É, e ele estava vivendo lá de fazer nada, né? Fazer nada. Lá no Rio de Janeiro. Gordo e cevado. Era, estava gordo e cevado. Só que a polícia chegou lá e pegou ele. Ele tem cento e oito anos de pena nas costas. E estava foragido aqui do presídio em João Pessoa. Três anos que ele estava foragido. Um dia a casa cai. Viu, Pereira? Nessa barbárie, cinco mulheres foram estupradas e duas foram assassinadas, né, doutor Adelto? Exatamente. Lá na cidade de Queimadas, que fica bem aí pertinho de Campina Grande, na Serra da Borborema. Em fevereiro do ano de dois mil e doze. Pois é. Seis horas e vinte e sete minutos. Agora, quer que eu dê mais uma notícia de Campina? O senhor é quem manda no programa? Voltar de futebol. O Botafogo empatou com o treze e ontem. Jogo ruim e resultado ruim para os dois. Você assistiu ao jogo? Assisti, claro que assisti. Assistei pela televisão. Que TV estava mostrando? Nosso futebol. Nosso futebol. Nosso futebol, né. No canal Nosso Futebol. Jogo ruim. Jogo ruim e o resultado ruim. E o resultado ruim para os dois. Os dois. Porque o Botafogo ficou na sexta posição. Não mudou de posição nem o treze. Nem o treze também. É. E o treze, qual é a posição do treze? Quinta posição. No grupo dele, né. No grupo B. O Botafogo é o sexto no grupo A. É. O jogo... E outra coisa. O Botafogo continua. Cinco partidas. Só com o comandante novo. Treinador sem nada de ninguém. É... É verdade. Sem nada de ninguém. Sim, é verdade. Eu ia me esquecendo de dizer isso. O treinador depois que entrou no time do Botafogo. Esse novo treinador. Que é o que? Moacir? Moacir Júnior. Moacir Júnior. Já foi treinador do treze. É. Não tirou o selo ainda. Não tirou o selo não. Ainda tá só no empate e na derrubo. E vai pegar duas próximas paradas aí pela Copa do Nordeste também, né. O Itabaiana e também contra o Bahia. Exatamente. Seis horas e vinte e oito minutos. Agora vamos trabalhar, papai? Vamos simbora. Pra eu lhe despachar aqui. Ele tá parecendo o Zorro hoje. Não, ele tá parecendo o cantor aí. É? Gustavo Lima. Ele não gosta. Será que ele quer imitar, é? Ele tá parecendo Gustavo Lima. Exatamente. O cantor. Fala comigo, bebê. É bem capaz dele aparecer hoje lá em Campina pra lançar o maior São João do Mundo. Oi? Tu vai lá pra Pirâmide do Povo lá em Campina? É bem capaz dele aparecer hoje por lá, viu? Vai ter festa lá hoje, é? Não. É o lançamento do São João. É o lançamento do São João, né? Tá certo? É o lançamento do São João. Quer ir? Não, não fui convidado, não. Não foi convidado, né? Papai disse que eu só fosse pra casamento. Pedi a pessoa da assessoria de Bruno pra lhe convidar. É porque papai me dizia. Meu filho só vai pro casamento e aniversário se for convidado. É verdade. É. Só não adianta, né, Adelto? Pois é. Seis horas e vinte e nove minutos. Agora seis e vinte e nove. Vamos falar do Armazém Paraíba. Vamos falar do Armazém Paraíba que é coisa boa, viu, Adelto? Armazém Paraíba que é sucesso em qualquer lugar. Então vamos aos destaques de hoje, dessa sexta-feira maravilhosa. Fala comigo, bebê. Olha, Adelto. Ontem, ontem, antes de falar aqui das ofertas, quem mandou um forte abraço é um cara que pegou um avião com você, é o Júnior em placamento. Ele mandou um forte abraço pra você. Um abraço pra ele. Diz que todos os dias quando vai deixar o filho já vai escutando você. Diz que eu vi aquele cabra que chama você de fake direto, mas você é original. O povo me valoriza, e você? Tá vendo? Então, Adelto, muito bacana hoje, uma ótima sexta-feira pra todos nós. Agora vamos aos destaques de hoje, de sexta-feira. Olha só, vinte e dois de março. Olha só, hoje é dia da água, viu, Pereira? Hoje é dia da água, hoje é dia da água. Então, um círculo de cuidado que precisa ser eterno, porque ninguém vive sem água, né? Então vamos embora. Olha só, tem também aqui, ó, Galaxy A15. Hoje, muito bacana, um Galaxy A15 de 8GB, 256GB, 8GB de RAM, com aquela tecnologia NFC. Rapaz, é bom demais isso aqui, viu? Ah, essa tecnologia NFC é a que permite que você coloque o seu cartão de crédito virtual no telefone, e isso possibilita que você deixe de usar aquele telefone, o cartão de crédito, e use os cartões no telefone. Inclusive, eu habilitei o meu ontem nesse aqui, eu não sabia que esse meu tinha, mas esse meu também tem a tecnologia NFC. Habilitei, agora é praticidade e facilidade. Então, no Armazém Paraíba, você encontra esse smartphone, viu? Esse muito mais, por dez parcelinhas de R$ 129,90. Tem também churrasqueira elétrica. Churrasqueira elétrica hoje por R$ 69,90. Tá chegando o final de semana, tem churrasqueira elétrica por R$ 69,90. Tem aquela linda panela de pressão, muito bacana, pra cozinhar aquele mocotó, aquela costela no final de semana, aquela rabada. Eita, coisa boa, viu? Sete litros é da grande por dez parcelinhas de R$ 7,90. R$ 79,90. Mas você vai encontrar uma variedade imensa de utilidades lá no Armazém Paraíba. Então, corre em uma das nossas lojas e aproveita a promoção, viu? E as lojas estarão abertas a partir de que horas? As lojas estarão abertas hoje a partir das oito horas da manhã, viu? A partir das oito horas da manhã. Então, um abraço a todos que nos escutam. Presidente Leônio Claudino já está nos escutando agora. Gerente de Marte Carlos Guerreira. Ele escuta tudo que você fala, viu? Tudo que eu falo, exatamente. Aliás, ele ontem me reclamou. Dizesse, esse vaqueiro vai pra lá e só vai falar de Piancó. Ele é candidato lá em Piancó, porque ele só vive falando de Piancó. Não sou, não. Não sou candidato, não. Eu estive com ele ontem lá. Eu fiquei sabendo. Pois é. Então, tem cuidado do que tu diz. Eu fiquei sabendo do resumo. Seu nome lá foi citado várias vezes. Várias vezes, né? Mas o bom que foi citado, que o presidente Leônio Claudino cita sempre meu nome nas conversas com você, mas é pra me melhorar. Cuidado pra terra não desaparecer dos seus pés. Exatamente. Não aparece não. Então, cuidado. Não aparece não, porque humildade aqui é máximo. Preste atenção, viu? Só chega aqui pra falar de Piancó e esquece de falar do armazém Paraíba. Eu tô achando que ele é candidato. Não, só não, só não. Deus me livre. Não joga mal desse pra mim, não. Nada contra também. Mas um abraço a todos que fazem o armazém Paraíba. Show de bola. É bom você ir. Eu gosto quando você vai lá, porque aí a gente faz as correções, tá entendendo? A gente faz as correções do dia a dia, do trabalho, porque quando a gente tá aqui, a gente tá ao vivo, né, Pereira? Soltando, né? E o presidente tá só ali, só... Agora tu tem muito cuidado no que tu diz aqui, viu? Exatamente. O monitoramento total. Principalmente quando a Adelto vai lá, porque ele acaba comigo, eu acho. Ele te entrega? Ó, deixa eu aproveitar aqui pra fazer um registro aqui sobre o armazém Paraíba. Isso. Eu acho que foi ontem, ou antemontem, que você veio aqui, que a gente falou sobre a premiação que foi feita no dia de São José, o padroeiro do armazém Paraíba é São José. É. Então eu fui convidado, inclusive, pra participar da missa que foi celebrada pelo Padre Jorge. E tal. Estava toda a direção lá do armazém Paraíba e também gerentes regionais do armazém Paraíba, gerentes das lojas do armazém Paraíba, gerentes e as famílias dos gerentes e tal. E houve lá uma premiação, sabe, Pereira? Uma premiação, digamos assim, eu vou dizer como se fosse das melhores lojas. Não tem loja ruim no armazém Paraíba, mas as que se destacaram mais. Não é que se destacaram mais. E esse prêmio do armazém Paraíba, ele é dado, Pereira, a partir de uma métrica de avaliação de diversos itens. Então a métrica é a seguinte. Primeiramente, a meta de satisfação dos clientes. É a primeira métrica. Quer dizer, não é porque a loja vende mais ou vende menos. É a satisfação do cliente, porque isso hoje é medido dentro do armazém Paraíba. É o elemento mais importante em todo esse funcionamento aí. Eu não conheço com o comércio com o cliente insatisfeito. Está entendendo? Exatamente. Porque o comércio com o cliente insatisfeito, ele tende a fechar as portas. Isso. O armazém Paraíba, não. Ele se preocupa 100% com a satisfação dos clientes. E essa é uma das métricas. Uma outra métrica é a meta de vendas da loja, que isso é importante também. A meta dos vendedores também. Isso é importante. Individual. A meta de cada vendedor. A meta da regional, porque o armazém Paraíba trabalha com uma meta regional. Tem a litoral, brejo e sertão. E a meta que tem que ser batida na linha do mês. Que é o produto escolhido no mês. Exatamente. Que toda loja tem que bater a meta do mês. Quando você junta tudo isso, a loja que melhor teve o desempenho e ganhou foi a loja de Solânia. Que a gente comentou aqui. Bicampião. Bicampião, inclusive. Na satisfação dos clientes, nas vendas, em tudo. Isso. Está certo? Aí, em segundo lugar, teve a Leandra, terceiro, Cuité, quarto, Cabedelo. Quinta, loja, foi a de Icó. A sexta, Patos 3. Isso. Sétima colocada, Manaíra. Oitava colocada, Lagoa, que é a Lagoa do Parque Solano de Lucena. Isso. A nona colocada foi Campina Grande 1. E a décima colocada, Goiana 2. Isso. Agora eu quero dar aqui o melhor, viu, Pereira? Sim. Que ontem o Herreira me passou e eu quero passar aqui para os nossos ouvintes. Porque não basta só e aí serve para todo tipo de comércio. Não serve só você bater a meta. Bater a meta é meta. É. Certo? A satisfação do cliente, muito importante. Mas é preciso também que o estabelecimento, Pereira, ele reconheça o trabalho dos seus colaboradores. Exatamente. E o Armazém Paraíba fez isso, viu, Pereira? Para o gerente lá da loja de Solana. Como é o nome dele? Da loja de Solana, Cid Cláudio. Cid Cláudio. Olha só, Pereira. Na festa, ele não estava nem sabendo. Não estava não. Ele foi pego de surpresa. Que legal. Ganhou 10 mil reais. A emoção foi maior. A emoção foi maior. E a felicidade também. Ele recebeu um Pix na hora de 10 mil reais, mais uma Smart TV Samsung de 65 polegadas pelo desempenho da loja dele. Que legal. Não é bacana isso? Ele é valorizar quem trabalha para crescer todo mundo junto, né? Porque o estabelecimento que está trabalhando em conjunto com os seus colaboradores tem que fazer isso também. Isso, isso. Premiar as pessoas. Isso. Ele já estava feliz com a conquista só em ganhar, mas não sabia que ia ter essa gratificação da empresa. Essa gratificação em dinheiro. Em dinheiro. Se eu fosse ele, reuniria todos os colaboradores da loja e patrocinaria um almoço. Não, vai ter um jantar interno. Todos esses cadelos que estão aí, depois o gerente faz um jantar interno com todos os colaboradores. Olha aí, o gerente da loja de Alhandra levou 9 mil. É o Pix na hora. O Robson. O de Cuité, 8 mil reais. O de Cabedelo, 7 mil reais. O gerente de Icó, 6 mil. O da loja Patos 3, 5 mil. Manaíra, 5 mil. Lagoa, 5 mil. A loja de Campina Grande 1, que é na Presidente João Pessoa, não é isso? Isso, isso. É Vilazio. É Vilazio. Faturou 5 mil na hora. E a loja de Goiânia, 2, 5 mil. Da loja da Lagoa, minha amiga Rosa levou 5 mil. Lá foi 10, né? Lá foi 10, porque é 5 dela e 5 de David, né? Ah, é 5 dela e 5 de David. São os dois gerentes. São os dois gerentes lá, né? Olha, e bateram as paradas. 10 mil reais, né? Parabéns, Leone. Parabéns, Chico Feitosa. Parabéns, Herreira. É assim que se faz. É isso aí. É uma parte desses 5 mil reais que Rosa ganhou, viu? Que isso sirva de exemplo para outros comerciantes aqui na Paraíba. Incentivar, reconhecer o trabalho dos seus colaboradores. É por isso, Adelto, que todos os colaboradores trabalham satisfeitos. E recentemente também o presidente Leone Claudinho, junto com o Chico Paraíba, aumentou mais 100 reais no tique de alimentação de todos os colaboradores, que era 500 reais, agora é 600 reais. Show de bola. Beleza? Show de bola. Por isso que todo mundo quer trabalhar no armazém em Paraíba. É, porque é uma empresa que é sucesso em qualquer lugar e é reconhecido. Tem plano de saúde da Unimed também. Tchauzinho. Tem vários benefícios. 6 e 39, tchauzinho. Deixa eu deixar o negócio. Tchau, tchau. Eu não vou contar muito, não, porque senão ele vai ficar com inveja de mim e vai dizer Leone, é bom cortar alguma coisa do vaqueira. Sim, o que que tem? Tem mais benefício. Tem mais benefício. Tu vai ganhar. Eu vou saber disso, Leone. Eu vou deixar as conversas que você começou com ele ontem, viu? Tá certo. Valeu, cara. Um abraço. Fala comigo, bebê. Fala, 6 e 39 agora. O Supremo Tribunal Federal decidiu ontem derrubar o entendimento da própria corte que autorizou a revisão da vida toda de aposentadorias do INSS. Veja só, a própria corte derrubou uma decisão que ela já tinha tomado. É. E é o Supremo, viu? E é o Supremo. A reviravolta, no caso, ocorreu durante o julgamento de duas ações de inconstitucionalidade contra a Lei dos Planos de Benefício da Previdência Social, Lei 8.213, de 1991. Por sete votos a quatro, o STF decidiu que os aposentados não têm mais direito de optar pela regra mais favorável para recalgo do benefício. O senhor, a mudança de entendimento ocorreu porque os ministros julgaram as duas ações de inconstitucionalidade e não o recurso extraordinário no qual os aposentados ganham um direito à revisão, viu, Adelto? Mas a Suprema, o Supremo e Corpo, revogou uma decisão que ela tinha tomado sobre o mesmo assunto. Muito bem, mas isso é possível na justiça. Quando toma uma decisão que não é a decisão correta, que depois chega alguém alegando, ó, isso não está legal, muda. É assim mesmo que funciona a justiça. E ainda foi dividido, porque foram sete a quatro. É. Seis e quarenta e um, José Ari Nóbrega. Fala aqui na Pop, Coxinha. Bom dia, Adelto, bom dia, Ademirso, bom dia, Coxinha. Que bom, né, para esse feriadão aí, semana que vem, quatro dias em casa. Eu mesmo não vou ficar em casa, não, porque eu vou comprar a passagem que Loura prometeu. Diz que a passagem de avião era 200 reais. Aí eu vou procurar a partir de hoje, para quando for para a próxima semana eu viajar. Será que eu encontro, hein? Eu vou até alugar a Erivão. A Erivão, a Erivão é comigo procurar isso no aeroporto. No mais, meu imposto de renda veio uma beleza, viu? Ô, imposto de renda, eu ganho só um salário mínimo e meio, mas eu estou com pena do imposto de renda. Valeu, Zé Ari. Grande abraço para você. Obrigado aí pela participação aqui na Rádio Pop FM de João Pessoa. Muito obrigado mesmo. Alberto do Grotão também fala aqui na Pop. Adelto, bom dia, bom dia, bom dia a todos. Adelto, eu acho que essa engenharia aqui da Paraíba é muito fraca, porque, veja bem, hoje sexta-feira, um dia de fluxo maior de carros na cidade. Aí os caras resolvem subir essas vigas hoje ali do Cristo ali, né, do viaduto. Tendo sábado e domingo. Domingo não tem quase carro na rua. Eu não boto essa porra para subir sábado e domingo. Aí botar hoje uma sexta-feira. Agora, sete horas da manhã, é uma palhaçada, engenharia de merda. Valeu, Alberto. Grande abraço para você. O número aqui para a gente receber as mensagens é o 99642-2425. 99642-2425. Luiz Amâncio, fala aqui na Pop também. Bom dia, meu grande homem, Adelto, Pereira e Coxinha. Aqui, muita chuva aqui no Cristo. Viu, Pereira e Adelto? Um abração para o meu irmão de avó, doutor Daíto, Beto, Sônia, todos os comissariados. E o Silvio levando essas muitas chuvas, viu? Valeu, Adelto. Valeu, Luiz Amâncio. Pereira, deixa eu aproveitar aqui para mandar um abraço aqui para o pessoal que está acompanhando a nossa transmissão ao vivo pelo canal Paraíba Agora no YouTube. Estou vendo aqui quase, quase não, 421, 421 aparelhos ligados agora nesse momento. É muita gente assistindo aqui a nossa transmissão. Isso nos dá, simplesmente, o direito de dizer que nós somos hoje o programa mais assistido nas redes sociais. Não é porque aqui a gente está transmitindo através do Paraíba Agora, do canal Paraíba Agora, na plataforma do YouTube, com 424 agora nesse momento assistindo. Nos dá também a certeza de que nós estamos muito bem também na Rádios Net. Muita gente escuta o programa na Rádios Net. E aí eu quero mandar um abraço aqui para Mark Nixon Barbosa, mandar um abraço para Tarcísio Leite, Dinalda Maria, dizendo que quando o cliente é bem atendido ele volta. O poeta Marconi Araújo, que mora hoje aqui em João Pessoa, mas é de Campina Grande, filho do saudoso Mário Araújo, aí da cidade de Campina Grande. O Sales da Fox Porcelanatos, Delfim Neto, Penha Coutinho, José Feunice, Nilson Nunes, que é o Nilson do Rangel, Roberto Pimentel, Sérgio Braz, Vinícius Marques, José Lourenço, Dona Sônia Paulino, também está ligado aqui com a gente. Muito obrigado pela audiência. Jânio França, em Rio Tinto, obrigado pela audiência. O professor José Anderson, também está ligado. O Carlos Lima, socorro Araújo. Essa turma está toda ligada aqui no programa. Sueli Gomes, José Naldo Fonseca, ele está pedindo para a gente mandar um abraço para a Aderlan, que é Moto Uber na cidade de Lucena. Roberto Pimentel, obrigado aí, meu irmão, pela audiência. Daniel Souza, também está ligado aqui conosco. A todo esse pessoal que está aqui no chat, ou no chat como queiram. Rony do Bessa, também está ligado aqui, assistindo a nossa transmissão via YouTube. Sérgio Felício, Elmar Holanda Costa. Muito obrigado também pela audiência de todos vocês. Eles estão acenando aqui para a gente. Ingman, Cristina Batista Serrano e toda a família também assistindo aqui a nossa transmissão. Quero agradecer porque a gente que está assistindo pelo celular, pela televisão de casa, da cozinha, da sala, onde você estiver assistindo a nossa transmissão, muito obrigado pela sua audiência. O Daniel Souza é lá de Cubati e está ligado aqui com a gente. Cátia Nepomuceno, que é a tia Didi. Obrigado, viu, querida? Emerson Buarque, Rosinete Silva, Romildo Pereira, toda essa galera aí, todo esse time aí, assistindo a nossa plataforma no YouTube, o Paraíba agora, Pereira. Adelton, para cumprir pena aqui no Brasil, em condenação por estupro coletivo lá na Itália, o Robinho, em Santos, em seleção brasileira e times da Europa, por aí, está preso. Foi preso ontem à noite pela Polícia Federal em Santos, São Paulo. Viu, doutor Adelton? Pois é, está preso já. Está na mídia nacional. Foi destaque ontem à noite, né? Isso mesmo. O professor Wilton, fala aqui na POP. Adelton, bom dia. Aqui quem está falando é o professor Wilton, aqui da cidade de Cabedelo. Cabedelo, quero dizer que estou ligado também aqui na POP. Um forte abraço. Grande abraço. Sou ouvinte assíduo dessa rádio POP, viu, amigo? Parabéns. Valeu, professor. Grande abraço. Nós é que agradecemos pela sua audiência, querido. Assis Firmino, aqui na POP também. Bom dia, Adelton Alves. Bom dia, Pereira. Bom dia, os ouvintes do programa. É Assis Firmino, aqui de Maria, audiência excelente aqui na cidade. E vocês, na verdade, trabalham com muita eficiência e essa grande audiência que vocês têm é pelo trabalho que vocês prestam. Grande abraço. Estou na audiência e sou um admirador de Adelton. Talvez ele nem saiba o meu admirador de Adelton mais. Desde quando ele fazia programa na TV e trabalhou em outras emissoras, que eu admiro. E, para mim, é um profissional completo. Valeu, Assis. Muito obrigado pela sua participação aqui, meu irmão. Muito obrigado mesmo. Adelton Alves. Abraçar aqui o Neilton Lanteman, que também está ligado. Tem uma informação do Cristiano Santos, aqui de Mangabeira. Bom dia, Pereira. Acidente agora com um motoqueiro no chão, na subida do Alto Mateus, na Via Oeste. Tem uma mulher que está no solo e o trânsito totalmente engarrafado neste momento. James Vitor, fala aqui na POP. Bom dia, meu eclético amigo Adelton Alves. Bom dia, Adelton Alves. Bom dia, Adelton Pereira. Bom dia, consciência da palavra coxinha. Bom dia. Adelton, eu quero mandar um abraço para os amigos aqui na cidade de Bahia, que estão ligados no Paraíba agora. O nosso amigo e irmão Júnior, porteiro da Assembleia de Deus aqui em Bahia, que é seu ouvinte. E a Vânia Lopes também. E os demais amigos que estão ligados todos os dias com você, Adelton. E eu quero aqui, Adelton, registrar o agradecimento ao atendimento do Armazém Paraíba aqui em Bahia. Uma pessoa minha foi lá, foi comprar lá um ventilador, um ar-condicionado. E o atendimento é espetacular. Eu não sei nem quem é o gerente daqui do Armazém Paraíba de Bahia, mas está de parabéns pelo atendimento. Pela acolheta que tem aos clientes que vão ao Armazém Paraíba aqui em Bahia. Quero deixar esse registro aí, Adelton. Valeu, campeão. Um abençoado final de semana a todos. Valeu, James Vitor. Grande abraço para você. Rosivaldo, fala aqui na Pop também. Bom dia, Adelton. Bom dia, Pereira, Coxinha. Bom dia, Adelton. Estou aqui, como sempre, todas as manhã. Comecei assistindo o seu programa no YouTube. Agora estou ouvindo que estou indo trabalhar no carro. Eu gostaria de fazer uma pergunta para o Pereira, que é um cara muito atenado. Qual é a avaliação que ele faz da delação do Rony Lessa ontem, hein? Tu acha que vai chegar aonde? Faça essa pergunta aí para a Pereira, para mim, no ar. Já que você não bota meus áudios, homem, aí, bota essa aí. Tem mais vocês e bom dia. Bom dia, bom dia. Está aí seu áudio no ar. Responda aí, Pereira. Responda para ele que está acompanhando isso, Pereira. Tem gente importante envolvida no meio desse assassinato, né? Tem, tem, tem. É o assassinato da Mariana, né? É, tem gente importante, então, até que está no Supremo, né? Ó, mandar um abraço aqui para o Paulo do Pagode. Ele está na casa dele assistindo aqui a nossa transmissão pelo YouTube. Mandou, inclusive, uma foto aqui da TV da casa dele lá, assistindo aqui a nossa transmissão. Valeu, meu irmão. O Tiago Olinto está me dizendo aqui, a Delton, coloca a bandinha para o meu filho, Javi Gael. E, para mim, ele está fazendo um ano hoje e nós fazemos aniversário no mesmo dia. É o Tiago do Bairro das Indústrias que está aniversariando o Tiago e o filho dele, o Javi Gael, que está completando um aninho hoje. Valeu, campeão. Um abraço para você, o Vamberto da Policlínica, aqui na POP. Adelto, bom dia, Vamberto. Adelto, a respeito de ontem a Polícia Federal fez a preenção de uma espécie de turma Arlina, aquele negócio todo, ali entre Parelhas e Equador. Ali eu conheço de perto que eu sou pessoense, mas minha família é toda dali, de Equador e Parelhas ali. Tudo reduto é meu, eu estou lá sempre, sempre. Ali agora, eu pedi assim que o Ministério do Trabalho também desse uma fiscalização, porque lá muitos são vítimas de minas clandestinas, tudo, e não tem fiscalização. A cidade, o hospital é fechado, certo? O prefeito é do PT, filiado ao PT esse negócio, meu primeiro vereador na cidade. Então, eu queria que também as pessoas tivessem isso. Visse lá, um primo meu, um ano passado, morreu numa mina, a pedra caiu por cima. É um descaso danado lá, só indo lá para você ver o erro. O Ministério do Trabalho devia dar uma fiscalizada lá. Um abraço, tudo de bom. Valeu, Vamberto. Grande abraço para você, meu irmão. Muito obrigado aqui pela audiência. São seis horas e cinquenta e dois minutos. Agora você sabia que o refrigerante Cajuína São Geraldo existe há mais de quarenta e cinco anos e que na sua composição tem suco de caju. Pois é, experimente a Cajuína São Geraldo com a comida que você quiser. Ele fica gostoso, contudo, bem geladinho, não tem melhor. São Geraldo, qualidade e tradição, presente em todo momento e na sua região. São Geraldo, toda a família pediu. São Geraldo, do Nordeste para o Brasil. Cajuína São Geraldo, o sabor do Nordeste. São Geraldo tem a cara do Brasil, é o sabor do Nordeste como você nunca viu. E agora você encontra a Cajuína São Geraldo em latinha em todos os estabelecimentos comerciais aqui de João Pessoa e do Nordeste do Brasil. Com o amendoim na sua região. São Geraldo, toda a família pediu. São Geraldo, do Nordeste para o Brasil. Seis horas e cinquenta e quatro minutos, agora seis e cinquenta e quatro, Pereira. Abraçar e agradecer aqui a audiência de muita gente pedindo abraço, Adelto, dentre eles o José Dantas, que é de Pato, aliás de Pombal, diretor de operação da Enlu aqui em João Pessoa. Henrique, o Cristiano Santos. Abraçar também o Suetone Souto Maior e o Esmeraldo Gomes, Adelto. Gilvando Marreiro, aqui na POP. Tá duvido, Adelto, um acidente aqui em Bahia, na passarela aqui em Bahia. Acidente de moto, o trânsito tá um horror aqui, viu? Tá horrível, Adelto. Engarrafamento maior do mundo. Engarrafamento. Tá parado. Engarrafamento agora dentro da cidade de Bahia, um acidente aí com moto e tal, situação complicada. Agora nesse momento na cidade de Bahia. Nathanael Júnior, aqui na POP. Tá aí, o Nathanael tá botando o menino dele aí, cantando a música da Cajuína São Geraldo, né? A turma aí, a turma jovem. Muito bem. Mandar um abraço. É isso, Coxinha. Mandar um abraço aqui para o Beto Vidal, aí na cidade de Campina Grande, que está escutando o programa. Passou a mensagem aqui através do 996422425. Abraçar também aqui o Romildo Cruz, olha só. Três acidentes sentindo Bahia. Eita, três acidentes agora, viu, Pereira? Todo dia é acidente, meu amigo. Aqui na cidade de João Pessoa, João Pessoa, Bahia, na região metropolitana, é o pau que tem acidente, viu, Pereira? Olha, na próxima quarta-feira será levado a julgamento no segundo tribunal do júri lá em Campina Grande, a delto réu Irã Nilson Gomes Moreira, também conhecido como Dimenó Onel. Ele foi denunciado com mais dois réus por tentar matar duas irmãs com disparos de arma de fogo. Uma das mulheres, à época do crime, tinha apenas 14 anos de idade. Quem vai presidir o julgamento será o titular da unidade judiciária, Horácio Ferreira de Melo. Doutor Horácio Ferreira de Melo Júnior, grande advogado, grande juiz aí da cidade de Campina Grande, meu amigo doutor Horácio. Esses homicídios, a delta, aconteceram no dia 11 de outubro do ano 2016, por volta das 19h30 no sítio Camusá, no município de Araruna. Muito bem, 6h56, quer praticidade na hora de fazer as suas compras? Então conheça já o nosso site www.atacadãodasfechaduras.com.br Nele você encontra tudo o que precisa, fechaduras convencionais e digitais, dobradiças, portas, acessórios para móveis, material elétrico e muito mais. E o melhor de tudo, você pode comprar sem sair de casa e receber seus produtos com rapidez e segurança em qualquer lugar do Brasil. Não perca mais tempo, acesse o nosso site www.atacadãodasfechaduras.com.br E ganhe um cupom de desconto 15% off na sua primeira compra. É só digitar boas-vindas no carrinho de compras. Eu disse www.atacadãodasfechaduras, que tem loja aí em Campina Grande, na Presidente João Pessoa. E duas lojas aqui na cidade de João Pessoa, na Marcial Pinheiro e na Barão de Mamanguape. 6h57, agora Pereira. Agradecer aqui a audiência do meu cunhado Edgley Inácio, dizendo que esteve ontem com o Adeilton, da Carcouro, onde foi fazer lá um revestimento de banco de couro. Eu encontrei com o Adeilton ontem, eu saí lá do Canelli, lá para o Lindos Galento, fui andando e passei na frente do estabelecimento dele, encontrei com ele. E graças a Deus ele está bem. Ele está tão bem que não quer mais nem propaganda. É, não quer mais nem propaganda. Adeilton, da Carcouros. Meu amigo, grande abraço. Obrigado pela audiência sempre aqui na Rádio Pop FM de João Pessoa. Um abraço aí para o povo de Campina, que a gente vai se despedindo aí de Campina. Você fica aí na Rádio Pop Cariri, com o programa Jornal 101, aí na Rádio Cariri. Na Rádio Pop Cariri. Abraçar e agradecer aqui a audiência do Peninha, dizendo que continua aqui na audiência, sempre na audiência de vocês. Que bom que vocês chegaram à Campina Grande. Abraçar também o Geraldo Farias, abraçar minha filha Érica Pereira, que já está aqui de pé para ir trabalhar. Muito bem, Luiz Pedro fala aqui na Pop. Bom dia, Adeilton. Adeilton, a gente sabe que a política sempre rola muita coisa, sempre é quente, né? Mas, dizer ao véio sexto do Senna que se prepare, viu? Porque o Rui Carneiro vai vir com gosto de gás para desmoralizar o véio. Na verdade, ele não pode nem ganhar, mas vai fazer João Pessoa pensar ou repensar muita coisa que João Pessoa quer. Porque as entrevistas que ele está dando e as entrevistas que ele deu ontem, no Hora H, o homem vem pesado, viu? Outra coisa também, dizer ao Xavier que as bocas do lobo que eu pedi ainda não foram fechadas. Mas lá, mas quero parabenizar o pessoal do Tapa Buraco, que ajeitou lá no Distrito Industrial, onde eu falei. Fizeram bem direitinho, parabéns, o Tapa Buraco, vamos melhorando. Vai, Luiz Pedro, um grande abraço para você, obrigado pela participação aqui. Fala aí, seu Pereira. Abraçar aqui o Flávio Lima, Dona Elinete Patrício Maciel, John Emunel, que é o motorista do presidente da Assembleia, Adriano Galdino. Ele aqui, Moreno, e o escritor cajazeirense, Rui Leitão. Mandar um abraço aqui também, Pereira. Deixa eu ver se eu me lembro o nome dele. Ontem ele me deu o nome dele e eu não anotei, para o motorista do ex-deputado Trócoli Júnior. Esqueci agora o nome dele. Ele estava ontem lá no Canelli, foi tomar o café da manhã, Trócoli Júnior, e falou com a gente por lá. Mas eu acabei esquecendo aqui, estou esquecendo aqui o nome do motorista dele. Mas o motorista dele me disse, Adelton, todos os dias eu estou ligado no programa de vocês. Um abraço, viu, meu irmão? Muito obrigado aí pelo carinho com a gente aí, tá? E deixa eu falar aqui de um sonho que você pode transformar em realidade. Desde que você vá a D21 Motors Caoa Shell, aqui na cidade de João Pessoa. Você vai descobrir lá o Tiggo 5X Sport. Uma combinação de suspensão independente que oferece estabilidade e conforto incomparáveis. Por apenas R$ 114.990, você pode agendar agora mesmo o seu test drive e experimentar a emoção de dirigir o Tiggo 5X Sport. É só consultar as condições, modelos e versões em d21motors.com.br barra ofertas. Ou então ligar para Caoa Tchelri, aqui na cidade de João Pessoa. É o 3041-8200. 3041-8200. Deixa eu colocar aqui, deixa eu ver quem foi o ouvinte aqui, que logo cedo me passou aqui uma mensagem dizendo que entrou no Antigo, viu? Deixa eu ver aqui quem é ele. Tá aqui ó, Eduardo Pedrosa. Doutor Eduardo Pedrosa, lembra dele? Foi secretário aqui na época de Luciano Cartacho. Sim, sim, sim. Eu acho que ele é advogado, eu acho, né? E ele tá me dizendo aqui, Adelton, de tanto você recomendar, eu comprei um Tiggo 7 Pro. O carro é top de verdade e eu estou muito satisfeito. Mandou inclusive uma foto do carro dele, do interior do carro dele, com o rádio sintonizado aqui na Pop FM. Vou passar pra você, viu Coxinha, a foto aí do Tiggo 7 Pro, que o doutor Eduardo Pedrosa comprou. Tá certo? Lá na Caoa Tchelri. E ele tá dizendo, é top de verdade o carro. Olha aí ó, esse aí é o interior do carro dele e com o rádio sintonizado na 89.3, que é a rádio Pop FM de João Pessoa. Obrigado, viu, doutor Eduardo? Porque é o seguinte, todo mundo que chega lá, eu peço a pergunta, você escutou aonde? Aí ele diz, escutei no Paraíba agora lá com a Delta. Aí fica lá marcado que é a gente que tá indicando. Tá vendo aí? Não é? Olha aí o carrão dele, que ele comprou. Isso aí é o interior do carro dele, um Tiggo 7 Pro, que ele comprou. Tiggo 7 Pro, na Caoa Tchelri. Nós vamos dar uma paradinha agora aqui pro intervalo, daqui a pouco a gente volta com muito mais informação. O que é que tem logo depois do intervalo, Peri? Vai ter novidades na Assembleia Legislativa, vai ter mudança, o Felipe Leitão vai pedir licença. É? É. O Felipe Leitão vai pedir licença pra cuidar da campanha da mulher, Peri? É, isso mesmo. É? É isso. Daqui a pouco depois do intervalo, nós vamos falar sobre a confusão ontem na Câmara Municipal de João Pessoa. Foi. Você viu a confusão? Acompanha ao vivo. Presidente Dinho botou o vereador Carlão do Bem, né? Foi. No lugar dele. Ele queria convencer a Câmara de Vereadores que, na verdade, o PIX teria que ser implantado aqui para o pagamento das passagens coletivas. Daqui a pouco depois do intervalo, também, o vereador de Assunção, que disse que concurso público é um câncer. Ele não é o primeiro que afirma isso, não, viu? É. E ele criticou os servidores que acham que os servidores estão trabalhando pouco, só oito horas. Que? Tem que trabalhar mais. E o vereador trabalha quanto? Vamos perguntar pra ele. Daqui a pouco depois do intervalo. Tá ruim com esse discurso dele pra reeleição dele, tá ruim, viu? Daqui a pouco depois do intervalo. Estamos apresentando Paraíba Agora. Comando de Adelton Alves e Edmilson Pereira. Aproveite agora as super-ofertas do Armazém Paraíba. Tem smartphone Samsung A25 com super-memória de 256 GB e tecnologia MFC pra realizar o pagamento por aproximação por 10,169,96 euros. Romeiros e portas super-espaçoso é 12,89,90. Lavadora 12 kg é 10,49,90. E o forno elétrico é só 10,37,90. Armazém Paraíba. Se você é aposentado ou pensionista do INSS ou servidor público federal, aproveite as taxas imperdíveis do crédito consignado Cicobi. Escolha estar mais perto da sua tranquilidade financeira. Visite nossa agência na Rua das Trencheiras 104 Centro e aproveite as condições que só o Cicobi Centro Nordeste tem. Cicobi, mais que uma escolha financeira. Caminhoneiro e frotista. A SPA Bneus Michelin tem muitos benefícios para você. Se sua bandagem está desgastada e for Michelin, faça a recapagem Michelin Premier, que otimiza a vida total da carcaça. Tem menor custo operacional e garantias exclusivas. Para as demais carcaças, faça a recapagem Michelin Flex e aí você vai rodar com a tecnologia Michelin em bandas de rodagem. Aproveite para rodar com produto de qualidade, processo industrial de excelência, máximo rendimento quilométrico, consultoria em gestão de pneus, excelente potencial de recapagem e uma rede exclusiva de serviços. STA Pneus Michelin. Telefone 3515 8080. Chegou na Paraíba um novo conceito em telhas de cimento. Oca Telhas. Produzidas numa das mais modernas e equipadas fábricas de telhas do Brasil. Converse com seu engenheiro, arquiteto ou carpinteiro e escolha Oca Telhas. Maior resistência, menor peso por metro quadrado, melhor conforto térmico, ideal para projetos de energia solar, garantia de 20 anos e várias opções de cores. E mais, custa menos do que telha comum. A Oca Telhas de Cimento ainda respeita o meio ambiente, pois não utiliza queima de combustíveis fósseis na sua produção. Dê mais beleza ao telhado da sua casa. Instale Oca Telhas de Cimento. Procure sua loja de confiança e peça Oca Telhas. No Instagram, arroba Oca Telhas. Vendas pelo Watts. 83 98201 2220. Oca Telhas de Cimento. Na hora de trocar o óleo do seu carro, você já parou para olhar o tipo de óleo que estão colocando no motor? A partir de agora, preste atenção. Exija GT Óleo. GT Óleo é óleo de qualidade, protege por inteiro o motor do seu carro. Caminhoneiro, motorista de automóvel, motociclista e industrial. Na hora da troca de óleo, exija GT Óleo. Distribuidor oficial, Paraíba, Rio Grande do Norte. STA Caminhões. Telefone 833515 8080. São Geraldo tem a cara do Brasil, é o sabor do Nordeste como você nunca viu. Preencha o vazio de comunicação que habita em você. Sinta a liberdade de absorver o conteúdo que desejar. O que há de melhor na Paraíba para o mundo. Mangaba Cast. Lugar de bate-papo, informação, conhecimento e descontração. Gostou? Gostei. Valeu, coxinha. Tamo junto, viu meu irmão? Mangaba Cast. Inscreva-se no canal, deixe seu like, ative o sininho e compartilhe com seus amigos e contatos. Siga o nosso Instagram também, arroba Mangaba Cast. Mangaba Cast. Revelando que a Paraíba tem de melhor. Com Adelton Alves e Marcelo Cruz. Aproveite agora as superofertas do Armazém Paraíba. Tem smartphone Samsung A25 com supermemória de 256 gigas. E tecnologia MFC para realizar o pagamento por aproximação. Por R$ 10,169,90 em juros. O meio de seis portas super espaçoso é R$ 12,89,90. Lavadora 12 quilos é R$ 10,49,90. E o forno elétrico é só R$ 10,37,90. Armazém Paraíba. Na loja, no site e no aplicativo. Se você é aposentado ou pensionista do INSS ou servidor público federal, aproveite as taxas imperdíveis do crédito consignado Cicobi. Escolha estar mais perto da sua tranquilidade financeira. Visite nossa agência na Rua das Trencheiras 104, Centro, e aproveite as condições que só o Cicobi Centro Nordeste tem. Cicobi, mais que uma escolha financeira. Caminhoneiro e frotista. A STA Bneus Michelin tem muitos benefícios para você. Se sua bandagem está desgastada e for Michelin, faça a recapagem Michelin Premier, que otimiza a vida total da carcaça. Tem menor custo operacional e garantias exclusivas. Para as demais carcaças, faça a recapagem Michelin Flex. E aí você vai rodar com a tecnologia Michelin em bandas de rodagem. Aproveite para rodar com produto de qualidade, processo industrial de excelência, máximo rendimento quilométrico, consultoria em gestão de pneus, excelente potencial de recapagem e uma rede exclusiva de serviços. STA Bneus Michelin, telefone 3515 8080. Chegou na Paraíba um novo conceito em telhas de cimento. Oca telhas, produzidas numa das mais modernas e equipadas fábricas de telhas do Brasil. Converse com seu engenheiro, arquiteto ou carpinteiro e escolha Oca telhas. Maior resistência, menor peso por metro quadrado, melhor conforto térmico, ideal para projetos de energia solar, garantia de 20 anos e várias opções de cores. E mais, custa menos do que telha comum. A Oca telhas de cimento ainda respeita o meio ambiente, pois não utiliza queima de combustíveis fósseis na sua produção. Dê mais beleza ao telhado. De como nunca, informativo e opinativo, como sempre. Sete horas e doze minutos, agora sete e doze horas certa do Cicobi Centro-Nordeste. Se você é aposentado ou pensionista do INSS ou servidor público federal, aproveite as taxas imperdíveis do crédito consignado Cicobi. Escolha estar mais perto da sua tranquilidade financeira. É só visitar a agência na Rua das Trincheiras, 104 Centro, e aproveitar as condições que São Cicobi Centro-Nordeste tem. São sete horas e doze minutos, mais trinta segundos agora. Pereira, o que que traz a imprensa nacional hoje aí, Pereira? O Jornal Globo traz previsão de tempestades. Rio mobiliza efetivos contra a chuva e terá ponto factativo. Só os serviços essenciais funcionarão e orientação a evitar deslocamentos. Regiões metropolitana e serrana, além de áreas de São Paulo e Minas Gerais, tem maiores riscos. Isso tudo pra hoje, viu, Adelto? A previsão é que alguns municípios nessa área aqui possam atingir 250 milímetros de chuva em 24 horas. No Rio? No Rio de Janeiro, São Paulo e Minas Gerais. Quer dizer, a cidade está preparada para temporais. Tanto é que tem hoje ponto facultativo no Rio de Janeiro, a orientação é pro povo não sair de casa, tá entendendo? As escolas fechadas. Escolas fechadas, por conta da previsão do clima pra hoje, né? Da metodologia. O tempo, Pereira, tá doido. Tá doido. Eu vou lhe contar uma coisa. Agora que eu já vi, inclusive, até na previsão do tempo, na hora da apresentação do tempo, na televisão, agora são os raios cortando pra lá e pra cá, que a marca, inclusive, desse inverno, deste ano, são os raios. É, outra coisa, né, Pereira. Tempestades. Pra você ver, né? Tempestade lá no Rio de Janeiro, que está sendo... Está prevista pra acontecer hoje, no Rio de Janeiro e em São Paulo. Mas aqui em João Pessoa, Pereira, eu nunca tinha visto um calor como está fazendo na capital paraibana. João Pessoa está na relação das cidades que tem apresentado o maior índice de temperatura nos últimos tempos. Eu estou aqui desde 2003. João Pessoa faz calor, todo mundo sabe que faz calor. Calor abafado, úmido. Agora eu nunca tinha visto um calor como está fazendo agora. Sufocante, né? Sufocante. Ontem eu saí, inventei de sair dali do Canelli, lá para o Lindos Galeto, lá do nosso amigo Lindô, pra almoçar. Almoço de primeira linha. Junto com os meninos lá. Mas meu irmão, eu me arrependi, viu? Dia a pé. E outra coisa, o percurso não dá 500 metros, não? Não, não dá 500 metros, não. Era um calor infernal. Eu cheguei lá pingando. É verdade. Até um abafado. Era um calor abafado. É uma coisa impressionante. O tempo mudou. E o mundo está doido nesse negócio de temperatura, porque eu estava vendo agora de manhã, o Chile está enfrentando uma das maiores seitas do planeta. ameaça de colapso do amastecimento d'água das cidades. No Chile? No Chile. Pois é. No Chile. Eu, amigo, a natureza está dando a resposta. Está dando a resposta. Vamos para frente aqui. Vamos para frente, Perito. O Jornal Estadão traz lei de acesso à informação. Lula, atenção, Lula repete, Bolsonaro impõe sigilo de 100 anos a documentos do governo, dados sobre Janja, que é a esposa dele, e militares de plantão no 8 de janeiro foram negados. Está certo, Nadeu? Está escutando. Então, aí ficam uns defendendo os outros, né? Diferente uns dos outros. O Jornal Folha de São Paulo traz aprovação e rejeição de Lula empatam. Dada Folha mostra que 35% avalia um governo como ótimo e bom e 33% ruim ou péssimo, igualados na margem de erro. E o Jornal A União traz um destaque que Adel trouxe na mancheta aí. Sudema embarga construção em áreas de proteção na Orla de João Pessoa. Tu acha que isso vai acontecer alguma coisa, doutor Adelton? São dois edifícios por lá, né? O Edifício Viveri e o Beach Resort, que ocasionaram a supressão da vegetação natural de Restinga. É, aí é a exploração do setor imobiliário. Onde o setor imobiliário for, ele vai devastando tudo. Edifício e condomínios de alto padrão. É, aí quem entrou, Pereira, pedindo a suspensão foi o Ministério Público Federal. Federal. Daqui a pouco a gente fala mais sobre isso. Vamos aqui aos destaques. São duas construtoras que tiveram suas obras embargadas. A Setai, essa está batendo recorde, né? É verdade. Porque tanto ela teve esse problema agora lá na praia Ponta de Campina, lá em Cabedelo, como ela também está sendo acusada de ferir a lei do gabarito aqui em João Pessoa, viu? Está danada a Setai, viu? E a outra é a Dimensional. Dimensional. Eu não sei nem quem é, eu não sei nada. Dimensional. Agora, é o seguinte, é porque é aquilo que eu te digo, aí é a exploração das construtoras. Quando elas vão, não querem saber, não. Elas vão para devastar tudo. O exemplo é uma construtora que chegou aqui de Recife, que está fazendo um prédio ali na Rua de Carneiro. Lembra que houve aquela polêmica? Sim. Pois a construtora está lá. Eles estão trabalhando lá, inclusive. Aconteceu só a polêmica, nada mais, né? Essa semana eu vi um vizinho lá de um prédio, e o vizinho lá é um cara rico e tudo. O vizinho botou na internet que a construtora está fazendo... Como é que a gente diz quando vem aquele caminhão? Para encher laje. Eles estão enchendo laje até meia-noite lá. Ah, eu vi mesmo pessoa reclamando do barulho. É. Do barulho. Chegou um carro. Diz que tem crianças que são problemas de saúde, aí fica o barulho, perturbando as crianças. Não é só isso, não. Chegou um carro para encher uma laje lá de meia-noite. Enchendo laje lá e os vizinhos reclamando. Eu acho que é pouco, que é de rico para rico, né? Deixa eles reclamarem. Vamos aqui. Sete e dezoito. Vamos aqui para o destaque dos portais locais, viu, Adelto? Discussão. Presidente e vice da Câmara Municipal de João Pessoa se desentendem em sessão. Isso foi na sessão de ontem, né? Já, já a gente fala. É o destaque principal do portal popnoticias.com.br. O Clique PB, Adelto, traz como destaque principal agora, após denúncia do Clique, Valdinei afirma que o FPB fará a licitação para retirada de indústria da instituição. Precisa uma licitação? Será? Se ela não tem um serviço próprio de fazer isso? Não, não tem. Tem que fazer. O FPB está um lixo. Está um lixo. Cheio de lixo. Tá, tá, tá. Você chama a Enlu, que a Enlu vai lá e resolve. Mas, meu Jesus. E o que é que tem mais, Pereira? O portal aqui, mais PB, traz como destaque o FPB lança seleção de transferência voluntária em cento e vinte vagas. Esse aí é o mais PB de Eroncid. Eroncid que hoje vai divulgar pesquisa lá de Campina Grande, viu? Com o Instituto Opinião. É, vai divulgar na parte da tarde, seis horas da tarde, aqui na Rádio Pop. Cento e dezenove, Pereira. Cento e horas e dezenove minutos. O Presidente Ninho foi firme, não foi, Pereira? Foi. Acompanhou tudo. Quer dizer? Colocou em votação aquele projeto, aquela proposta do Carlão, né? Sobre a liberação do pagamento das passagens... Através de Pix. Do Pix, né? Argumento pra lá, argumento pra cá. Aquele negócio todo. Ele pediu tempo para tentar convencer os seus pares a se curvarem a proposta dele. Mas me parece que isso não foi possível e isso provocou um bate-boca de lascar. Mas o projeto foi aprovado ou reprovado? Foi derrotado. Foi derrotado lá na Câmara Municipal. E aí o vereador Carlão ficou brabo e o Dinho, Dinho Dalsley, mais brabo ainda. Veja a reação do Dinho aí falando. Veja a confusão da Câmara. Essa casa aqui é tão democrática que fez um vídeo da matéria do vereador Carlão, a TV Câmara, sobre a matéria dele sendo discutida. Colocou o vídeo de V. Exª e V. Exª ainda vem falar do prefeito e da mesa diretora e dessa presidência. Mantenha o respeito, vereador. Olha, V. Exª tem que aprender a falar e não gritar. V. Exª gosta de gritar lá no tatame. Aqui é um parlamento. E V. Exª precisa respeitar o regimento desta casa. V. Exª precisa ter calma nas solicitações aqui dessa casa, que está ficando feio para V. Exª. Tanto é que V. Exª já está respondendo processos, inclusive, de servidores dessa casa por agressão e por fala inadequada. Certo? Agora, V. Exª precisa respeitar, precisa respeitar o regimento desta casa. Só para manter a calma, que V. Exª está acostumado a gritar. Aqui é uma casa democrática e V. Exª precisa de ter o respeito, principalmente, que V. Exª faz parte da mesa diretora. Isso não é comportamento de vice-presidente, não, que a gente lhe elegeu para ser vice-presidente desta casa. V. Exª precisa ter o respeito dessa casa, ok? V. Exª precisa ter o respeito. Se V. Exª não se comportar, está querendo virar a estrela aqui, a estrela de V. Exª é no jiu-jitsu, aqui não. Aqui, V. Exª, eu preciso de respeito. De respeito. De respeito, V. Exª. Rapaz, ó, chamou para a briga, viu? Chamou para o tatame, viu? Peraí. V. Exª precisa respeitar. É. No tatame, inclusive. Bom, esse... O que a política não faz, né? É. Sabe o que é isso? Os vereadores estão com os nervos à flor da pele. Eles botaram agora para querer trabalhar, para aparecer, dizendo que estão fazendo isso, fazendo aquilo. Porque está chegando a hora do voto, né? É. Está chegando a hora do voto, está certo? E agora eles viraram, agora eles estão fazendo. Você olha as redes sociais, está todo mundo dizendo que fez isso, que apresentou isso, que está não sei aonde, que está não sei o quê. Eles vão começar a aparecer em tudo que é lugar da cidade para buscar seu voto. Vão aparecer nas feiras livres, no meio da rua, os familiares dos vereadores, aquelas meninas bonitinhas, branquinhas, tudo organizada, andando dentro das feiras, em tudo que é canto, tudo atrás do seu voto. E o voto provoca tudo isso, né? O voto provoca tudo isso. E depois eles desaparecem, enquanto se elege. É, rapaz. É. Está entendendo? Então, os negros estão à flor da pele. Vai ser uma eleição difícil, entendeu? Porque o povo não está suportando mais esse povo ganhar muito dinheiro e não trabalhar. Olha, imagina só que um vereador da cidade de Assunção, ele está danado da vida com concurso público. Diz que concurso público é um câncer, viu, Pereira? É um câncer. E ele está dizendo que os servidores deveriam trabalhar mais do que oito horas diárias, entendeu? Olha só o vereador lá da cidade de Assunção. Pois é. Lá no Cariri e Paraibano. Aí ele está achando que os servidores trabalham pouco, só oito horas. Será que ele não está precisando de um tratamento do doutor Edivaldo Brilhante, não? Pode estar. E o doutor Edivaldo Brilhante vai muito lá para o lado do Sumé? Aproveita lá e marca com ele. Me conceda uma parte, Vossa Excelência. Eu tenho uma fala dele aqui, viu? Tem uma fala dele? Do vereador, desse vereador aí? Bota aí, Cuxinha. Bota aí, ligeiro. As minhas falavam por hoje, só queria dizer, o concurso público é o câncer de uma prefeitura. É um câncer. É lei, Lula. Eu sei, deixa eu falar. É lei, é lei. Mas depende que você bota a função hoje e de outras prefeituras, se não fosse os carros de confiança, não funciona. Não funciona porque, tira por esses garim que chegam às cinco horas da manhã aí, que é contratado. Vê os concursados. Vê o motorista que já sabe o católico, cinco horas da manhã, que são contratados. Então, o concurso público, na hora que o cara é concursado, ele tem jogo. Só trabalha às oito horas. Isso é uma opinião de Lula. E se o prefeito pudesse botar, tinha que botar mais. Entendeu? Quando o vereador fala de empresa para o município, está aí uma empresa construindo o centro esportivo. E outra empresa construiu a ponte. Sabe como é o nome desse vereador, Pereira? Valdécio de Oliveira Santos. Sabe como é que ele é conhecido lá? Diz aí. Lula. Ah, companheiro. Ah, companheiro. É o vereador Lula. Também está se perdendo no discurso. É o vereador Lula, lá na cidade de Assumpção. Agora, o motivo dele é porque é o seguinte, com o concurso público, ele fica impedido de nomear quem ele quiser, né? É. Indicar para nomeação. Ele disse que o cargo comissionado é que é bom. Aí ele perde voto, né? Aí ele leva o nome da mulher dele, da filha. Olha, vossa excelência, os concursados aí, pessoal, os concurseiros. Esses vereadores são uma vergonha, viu? Vou lhe contar. Os concurseiros estão tudo perdendo a vida com ele. Sete horas e vinte e cinco minutos. Agora mandar um abraço aqui para Tom do Samu, viu, Coxinha? Tom. Ele está dizendo aqui, ó, estou aqui na escuta do programa, manda um abraço aí para Coxinha, sou fã do podcast dele. Um abraço, Tom. Um abraço. Mandar um abraço também, mandar um abraço também para o doutor Galileu. Doutor Galileu. Ele também. Está se recuperando muito bem, graças a Deus. Em breve voltará para as suas atividades e ele continua na direção do Samu, tá certo? São sete horas e vinte e seis minutos. Agora, sete horas e vinte e seis minutos, Pereira. Tem aqui uma informação que é a seguinte, Adelto, vice-presidente do Tribunal Regional Eleitoral da Paraíba, ouvinte aqui do programa, desembarcador Oswaldo Trigueiro do Vale Filho, demonstrou ontem preocupação com o uso político de decisões judiciais como instrumento de ataque nos guias eleitorais. Responsável pelo acompanhamento do trabalho dos juízes zonais nas eleições deste ano, o desembarcador sugeriu uma quarentena de sessenta dias nos processos que envolvem candidatos nas eleições dois mil e vinte e quatro. A declaração do desembarcador Oswaldo Trigueiro do Vale Filho foi dada em uma entrevista ontem à Rádio CBN aqui de João Pessoa, ao analisar a cobrança que o judiciário recebe para dar celeridade aos julgamentos. Eu gosto muito dele, Pereira. Ele é muito de jeito bom, esse doutor Oswaldo. Mas ele não vai conseguir. Não consegue, não? Não consegue. Nas redes sociais ninguém consegue controlar. Tu vai ver quando chegar na época da eleição. É. Não consegue controlar. Vê de que aconteceu ontem. Não, não consegue controlar, não. Estou lhe dizendo? Sete horas e vinte e sete minutos. Agora descubra a revolução automotiva For Ranger e For Maverick a partir de cento e noventa e nove mil novecentos e noventa, com taxa zero e valorização excepcional do seu seminovo na troca. Visite-nos e venha conhecer o novo território e encare a evolução. Vá lá na Caoa For falar com o Neto Lelis. O telefone do Neto é o trinta quarenta e um oitenta e dois trinta. Consulte as condições e as ofertas lá da Caoa For, João Pessoa. Trinta quarenta e um oitenta e dois trinta. O Neto Lelis está passando mensagem aqui. Será que tem oferta lá na Caoa For? Vamos escutar, Coxinha. Bom dia, Adelto, Pereira, Coxinha. Bom dia a toda a minha Paraíba. Adelto, última semana de março, né? Última semana de Ford Ranger XLS 4x2 por cento e noventa e nove novecentos, com seu usado na troca. Última semana de Ford Bronco 239,990 com taxa zero. E última semana de Ford Maverick por um nove 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 novecentos e noventa, com taxa zero. Última semana. Graças a Deus o estoque nosso está praticamente zerado. E repito, viu? É a última semana. Taxa zero. Pronta entrega. E mega valorização do seu usado. Só quem tem é a Caoa For de Paraíba. Um abraço a todos. Que Deus nos abençoe. Valeu, campeão. Um abraço. Você quer falar com o Neto Lelis para comprar um modelo da Caoa For? É o 3041-8230. Aproveite aí essa oportunidade para sair de For andando aqui pelas ruas de João Pessoa, meu caro Pereira. Agradecer aqui a audiência de vários outros amigos que estão mandando um abraço. São aqui na escuta do programa o Marcelo Campelo da Expo Eventos. E o Adelton Carlinho Emanuel, que é de um plano de saúde. Abraçar também o Café, que é oficial de justiça do Estado da Paraíba. Como também o Oswaldo Carvalho, que mora aqui no Barra da Torre. O Rodrigo Souza é um ouvinte nosso aqui, que mandou dizer aqui para mim o seguinte. Adelton, essas lombadas que botaram ali na subida da ladeira do José Américo para a Mangabeira, isso é uma vergonha. O que se passa na cabeça do prefeito e da CEMOB, colocar uma lombada ali onde o trânsito já é caótico. É o Rodrigo dos Bancários que está falando aqui sobre as lombadas eletrônicas que colocaram aqui na Hilton Souto Maior, bem pertinho aqui do contorno. Isso. Aqui da Rádio Pop, quando você sai daqui da Rádio Pop. E aí mandaram para Cochinha também um vídeo, não foi Cochinha? Eu não sei quem foi ouvinte, agora eu não me lembro aqui, que ele mandou um vídeo também da lombada eletrônica. Lá no bairro dos Estados, é Cochinha, que ele disse, que é uma lombada de 50 km por hora, quando você anda mais um pouquinho tem uma outra lombada de 40 km, não é isso? Ele mesmo narra, não é Cochinha? Coloca aí na tela. Bom dia, Adelton. A nova lombada aqui no bairro dos Estados, dizem que a velocidade correta é 50 km. E logo após a lombada aqui, 40 km. Isso é nossa CEMOB aí, viu? Para confundir o motorista. Preste atenção nessas lombadas, porque realmente tem umas de 50, tem umas de 40. Tem que prestar atenção, porque senão você vai levar uma multa. Aliás, eu não conheço um motorista em João Pessoa que não já tenha levado uma multa. Eu fui emplacar meu carro e levei R$ 1.300 de multa. É, mas eu vou dizer para você, porque João Pessoa hoje é um enxame de lombadas eletrônicas. Não existe um motorista proprietário de carro que quando vai emplacar não tenha multa para ele. São 75 lombadas eletrônicas espalhadas na cidade. Entendeu? E tem esse problema também de algumas... São 71, viu, Deltro? 71, né? 65 vão colocar mais 6. 71, né? Tem 65. 71. Em funcionamento, 65 vão colocar mais 6. Eu disse quantas? De 75. Então, eu aumentei 4. Eu aumentei 4. Eu aumentei 4. São 71. Mas pode chegar, né? Comecei com a projeção de... Não, do jeito que vai aí, do jeito que vai, vai chegar assim, né? 100 horas e 31 minutos, agora 7h31. Estou recebendo aqui o Davidson, que é da Caoa Cheury. Agora há pouco eu falei aqui do carro da Caoa Cheury e eu estava perguntando aqui para o Davidson se ainda está em promoção aquele Caoa Cheury, o Tigo 7 Sport. Aí ele me disse que está. Está mesmo, Davidson? Bom dia, meu irmão. Bom dia, Deltro. Está aqui o galego Xuxa, né? Xuxa, né? Lá da Cheury. Está sim, Ramon. Tudo bem, graças a Deus. Os preços, a montadora ainda está no post-pomocional. Ainda garante o preço. Quer dizer que quem quiser comprar um Tigo 7 Sport, o preço ainda é 134.990? 134.990. Agora, o que foi mudado, modificado, foi o prazo de entrega, né? Hoje a montadora está dando um prazo de até o mês de junho, mês 6, né? O preço está garantido, mas a entrega agora só a partir de junho, né? Isso, isso. A partir de junho ou em junho? Em junho. A previsão de faturamento é em junho do veículo. Junho. É porque quando fatura o carro já entra na carreta para vir embora, né? Exato, exato. Mais ou menos esse prazo mesmo. Certo, agora me diz uma coisa, os outros modelos da Caoa Tchelri, tem? Outros modelos a gente tem tudo no prazo normal. Quais são os modelos que tem lá? Alguns modelos pronta entrega, como o Tigo 5X Sport, o 5X Pro. Peraí, devagar. O Tigo 5X Sport. Você entrega, tem para entregar com uma semana. Com uma semana. Isso. Tá certo? Diga outro modelo. Tem o Tigo 8 híbrido, pronta entrega. Tigo 8 híbrido, pronta entrega também. Com uma semana está na mão da pessoa dirigindo. Sim, sim. Muito bem. Tem outro modelo? Tigo 7 Pro. Tigo 7 Pro que é esse? A gente faz o pedido, mas o prazo é menor do que o Tigo 7 Sport. Um prazo aí de 15 a 20 dias para entregar. 15 a 20 dias para entregar. Só o Sport que realmente explodiu, foi sucesso. Aí foi sucesso no Brasil inteiro. Já vendeu aqui em João Pessoa quase 150 carros. Só do Tigo 7 Sport. O Tigo 5X Sport, que é esse que eu estou anunciando aqui, você entrega com quanto tempo? A gente tem esse carro para entregar com uma semana. Com uma semana. E com um detalhe, sabe quanto é que está o valor dele? 114.990. Esse preço está garantido? Foi o preço que a montadora, no final do mês de fevereiro, houve a redução dos valores. Esse carro custava 119.990. A montadora baixou 5 mil no preço do carro. 114.990. E ele está sendo vendido agora por 114.990 o Tigo 5X Sport. Isso. E vale também salientar que é já 2025 essa linha. Essa linha é linha já 2025. Isso. Quer dizer, não vai ter alteração de modelo daqui. Pode ficar tranquilo. Pode ficar tranquilo que não tem nada previsto, não. Muito bem. Então, e esses modelos todos você tem lá para fazer test drive? Temos. A gente está recebendo, principalmente o Tigo 5X, esse final de semana, alguns veículos desse para a gente poder fazer test drive. Test drive também. Olha isso. É importante que a pessoa entra no carro, dá uma volta no carro, sente o carro, né? Eu posso dizer uma coisa aqui, não está dentro aqui do nosso script, que a Caoa Tiauri, ela mexeu com o mercado de automóveis no Brasil. Porque ela baixou o preço em todos os modelos, não é verdade? Isso. Tanto do mercado de veículos zero quilômetro, como também o semi-novo, que é feito na troca lá, quando a pessoa vai lá, porque você pode ir com qualquer modelo, chegando lá você pega um carro novo e o modelo que você levou é dado como entrada, não é isso? Muito bem. E as condições para comprar, hein, Davidson? Olha, a gente tem previsão de taxa para a primeira parcela com 150 dias. A primeira parcela você dá a entrada, então só paga a primeira parcela daqui a 5 meses, né, no caso. Caramba! Ainda tem isso também? Tem, tem. E para você garantir um carro desse, por exemplo, o Tigo 7 Sport, vocês fazem o quê? Como você está dizendo que o carro só vai ser entregue em junho, no mês do São João, mas a pessoa dá uma entrada? Paga o sinal e o restante do pagamento é no ato do faturamento do veículo na montadora. Quer dizer que você paga um sinal de quanto? A gente está fazendo pedido com um sinal até de 5 mil reais. De até 5 mil reais para garantir o carro? Isso. E em caso de desistência, se achar que está demorando muito e quiser cancelar, a Caoa faz a devolução sem problema nenhum. Sem problema nenhum. Pronto. Beleza. Então você está... O Ademir está de férias. Quem é que está comandando lá? Eu estou tentando ajudar. Na gerência lá? Muito bem. Então está você, está a menina, como é o nome da menina? Emiliana. Emiliana. Francisco Cândido. Francisco Cândido. E os dois Rodrigos. E os dois Rodrigos que trabalham lá. Muito bem. Está todo mundo trabalhando lá como gerente. Isso. Para poder compensar a ausência do nosso querido gerente, José Ademir. José Ademir, que está de férias. Férias merecidas, por sinal. Pois, galera, grande abraço para você, viu, cara? É um prazer também. Eu queria mandar um abraço para todo mundo. Eu queria mandar um abraço para minha irmã que está escutando. Como é o nome dela? Danieli. Danieli. Está escutando a gente aqui, né? Muito bem. A loja já está totalmente reformada? Tá. Falta só alguns detalhes para concluir. Detalhezinhos, que a loja está ficando linda. Eu queria salientar também, que o Coxinha me lembrou agora, Adelto. Muito cliente, quando chega lá na loja, às vezes nos questiona a questão de peça, se tem peça para pronta entrega, no pós-venda. E aí eu mandei para a Coxinha aí, que foi inaugurado junto com o lançamento do Tiggo 7 Sport. É o nosso centro de distribuição. É o maior da América Latina. O centro de distribuição da Caoa. Isso. Para peças. Olha aí. Você não vai ficar sem peça, amigo. Olha aí. Tem mais de 1 milhão e 800 peças estocadas. E tem que ter, porque a Caoa, ela é montadora. A Caoa Cherry é uma montadora de carros. Ela monta carros. Então, muitos clientes ficam com essa dúvida. Muita gente fica falando que falta peça, que no futuro, quando for precisar, não vai ter peça. Que isso. E está aí para tirar a dúvida dos clientes que nos perguntam. É enorme. Esse centro de distribuição aí fica onde? Fica em São Paulo. Fica em São Paulo. Não estou lembrado do município, mas fica no interior de São Paulo. Muito bem. Galego, grande abraço para você. Bom final de semana para todos vocês. Valeu. Boas vendas lá, viu, meu irmão? Um abração. Obrigado. Até mais. 3041-8200 é o telefone aqui do Davidson. É o telefone lá da Caoa Cherry para você comprar um modelo Tigo. Vários modelos que tem lá à sua disposição ali na Epitácio Pessoa. Valeu, Galegão. Grande abraço. Baterista aqui, viu, Perito? Sei disso. 7h38, Perito. O Ministério da Previdência Social, Adel, decidiu que até o dia 31 de dezembro deste ano, 2024, a falta de comprovação da prova de vida dos beneficiários do INSS não vai acarretar no bloqueio ou suspensão do benefício, viu? A portaria foi publicada no Diário Oficial de ontem. Devem fazer a prova de vida quem recebe benefícios como aposentadorias pensão por morte ou benefícios por incapacidade. Além da orientação para o não bloqueio dos benefícios sem a prova de vida até o final deste ano, a portaria também muda o período da contagem de 10 meses para a comprovação. Ou seja, é uma tranquilidade aí essa decisão do INSS decidir até dezembro, quem não fizer prova de vida não vai ter o benefício suspenso. É, deixa eu mandar... O pagamento do benefício, né? Deixa eu mandar aqui um abraço especial para nosso amigo Luiz Mouzinho. Esse entende de tudo. Encontrei com ele ontem, eu estava fazendo a minha feira ontem ali num supermercado e encontrei com ele, ele mandou um abraço para você. Gosto com ele. Luiz Mouzinho é gente fina. É o cara que mais entende de INSS que eu conheço. É verdade. Tá certo? E ele é ouvinte aqui nosso de todos os dias e hoje ele trabalha fazendo consultoria para quem precisa de orientação a respeito do INSS. Sabe tudo. Ele sabe tudo. Ele sabe o tempo que você tem para se aposentar. Ele vai buscar no sistema tudo que você imaginar a respeito de dados, ele sabe do INSS. De qual é decorado? Ele está aposentado, mas ele botou um escritório só para dar consultoria caso você precise entrar, sei lá, com justiça, com ações e tal, entrar na justiça com ações e tal, requerer benefícios e tal. O cara é craque. É visão. É craque, tanto é que se aposentou lá do INSS, mas ele já conhecia tudo. Ele durante muito tempo foi gerente aqui do INSS nessa loja dos bancários. Foi. Aqui no comecinho dos bancários. Foi, exatamente. No INSS, Adel, está abrazado também a Sandra Porto, que mora lá em Cabelelo. O esposo dela aqui é o Ricardo Porto, careca. O Nestor, você conhece o Nestor do Fusquinha? Não. Não é um amigo do doutor Carlos Candeia, rapaz? Ah, eu sei. Sei, sei, sim. Estou lembrado. E o Gustavo Ouro, que é muito amigo do Luiz Mouzinho. Muito bem. José Lugiero, fala aqui na POP. Bom dia, Adel, Pereira e Coxinha. Adel, a Unimed, caso Unimed e estima. Você sabe qual é a nova agora da Unimed? A Unimed manda um e-mail para os associados da Unimed. Aí diz que é para renovação de cadastro. Aí quando a pessoa faz o cadastro, atualiza, aí chega uma mensagem dizendo que você está descredenciado da estima, que não pode mais ser beneficiário da clínica estima. Olha como é que acontece, pai. Os pais, sem saber, inocentes, que querem ficar na estima, eles estão usando esse subterfúgio. Pega, diz que é para fazer, recadastrar, atualizar o cadastramento. Quando a pessoa faz a atualização, aí chega uma mensagem dizendo que ele não pode mais ser atendido pela clínica estima. É um absurdo, Adel. Sei não, onde isso vai parar, não. Bom dia. Ludgero, a gente já previa isso. Nós prevíamos isso aqui diante daquela confusão todinha que foi criada entre a Unimed e essa clínica chamada estima. Você lembra disso, né, Pereira? Eu disse várias vezes aqui. Na verdade, a Unimed está se preparando, está fazendo a migração para uma prestação de serviço. Para uma prestação de serviço, não. É a própria Unimed que resolveu ofertar esses serviços, que eram oferecidos pela estima. Essa estima, Pereira, eu soube que ela já tinha quatro ou cinco clínicas locais aqui em João Pessoa. Unidades. Unidades. Unidades só para atender pacientes da Unimed. A Unimed deve ter olhado para lá e disse, rapaz, esses caras estão ganhando muito dinheiro, né? Estão com cinco clínicas, não é melhor a gente colocar a nossa? E aí a Unimed está preparando uma clínica dela própria. Então, o atendimento da estima, ele será interrompido. Não sei quando, mas será. A Unimed ainda está fazendo com eles, porque a gente gritou muito aqui. E eles têm um contrato vigente, né? É, porque eles têm um contrato vigente e a gente gritou muito aqui, porque muitos pais estavam sendo prejudicados. Como estão. Como a gente também já disse aqui, que a Unimed vai tirar todos esses atendimentos da clínica estima e vai levar para a clínica da própria Unimed que ela está preparando. Isso aí é fato. É uma política. Ela está buscando reduzir custos no atendimento dessa clientela. É, então a Unimed deve ter feito lá um levantamento, uns números e ter dito assim, senhor, é melhor a gente atender aqui, contratando profissionais para atender aqui dentro de uma clínica própria da Unimed, do que ficar pagando prestação de serviço para a estima. Entendeu, Perito? Então é isso que está acontecendo. Eu estou sendo bastante claro e objetivo sobre o que está acontecendo. A Unimed se não descredenciou ainda, mas ela está se preparando para descredenciar a clínica estima. E não acionamento a clínica estima. Não tem o que fazer, viu, Ludger? Me desculpe, mas não tem o que fazer. Ela está também operando um processo de descredenciamento de várias clínicas de fisioterapia também, viu, Velto? É, não é só a estima, não, né? Não, não, não. Na fisioterapia também, a Unimed está nesse mesmo processo com a mesma alegação. Credencia a estima como credencia as clínicas de fisioterapia e depois reclama dos serviços a mais que essas clínicas estão fazendo, aumentando os custos para a própria Unimed. Pois é, então, isso aí é fato. Não tem o... Ela não está muito preocupada com o atendimento, nem tampouco a qualidade do atendimento que iria prestar o seu beneficiário de plano de saúde, não, viu, Adelto? Ela está preocupada hoje em reduzir os custos de atendimento. Pois é. Olha aqui, eu estou recebendo uma mensagem aqui do Albemar Santos. Doutor Albemar Santos. Albemar Santos está me pedindo aqui para mandar um abraço para o doutor Alexandre César. Sabe quem é, não é, Cochinha? Que é o... Doutor Alexandre César é o sócio de Cochinha. Está certo? E ele está me dizendo aqui, o Albemar, se a Adelto, aqui no CHM... Ele aprendeu. Aprendeu. Não é mais trauminha. É CHM. O pessoal trabalha com muito amor aqui, obrigado pela compreensão, porque ele disse que está cuidando da patroa lá no CHM. A esposa de Albemar está com problema de saúde, está internada lá no Trauminha. E ele está me dizendo aqui, se o Trauminha aqui, o CHM, está muito melhor do que a Unimed. Ih, nesse particular é mesmo, porque nessa área de atendimento aqui, a Unimed não oferece esse tipo de serviço. É, eu escuto muita gente falando da Unimed, né? Muita gente falando que o atendimento aí hoje, no hospital metropolitano, no hospital de trauma, já estão dizendo que o hospital de... O Trauminha aqui está atendendo muito bem. Complexo. Não é? O complexo hospitalar de vagabelo. O complexo hospitalar de Mangabeira. Um dia eu vou levar lá para você ver como é. É grande. Eu passei duas horas andando lá dentro com o doutor Alexandre. É grande demais. E aí eu quero parabenizar aqui o doutor Alexandre, porque é bom que a gente escute elogios a respeito de uma unidade de saúde que presta muito serviço a João Pessoa, que é o Trauminha. Isso, mil novecentos e quase dois mil funcionários lá. É, tá vendo? É muita gente trabalhando. Você gerenciar essa multidão de gente aí, não é brinquedo não. É, doutor Alexandre está de parabéns, viu? Aí que comanda aí o... Como é que é hoje? Complexo... Hospitalar de Mangabeira. Hospitalar de Mangabeira. E tem uma outra assessoria. Quem está aqui comunicando que já está no aquecimento, na beira do gramado, querendo entrar em campo, é o Elson Silva, viu? Já está aí? Já está prontinho. Pronto. Então deixa eu fazer aqui dois mechãzinhos aqui pra eu chamar ele aí. Olha, o feirão de aniversário do Trevo Autoshop foi prorrogado. Preste atenção no que eu estou dizendo. O feirão de aniversário do Trevo Autoshop foi prorrogado até amanhã. Pra você comprar o seu veículo seminovo. E lá tem um detalhe. Você comprou o veículo, já ganha um vale-compras de R$ 500,00 pra você gastar no superfácil atacado. Que fica aí ao lado do Trevo Autoshop. E lá no Trevo Autoshop você vai pagar a primeira parcela para o mês do São João. As taxas a partir de 1,1% com financiamento em até 60 meses são as melhores taxas do mercado com o C6 Bank. E a aprovação é facilitada, tem a melhor avaliação do seu seminovo e troca com troco. Portanto, venha comemorar os oito anos de sucesso e realizações do Trevo Autoshop e o mega feirão de aniversário do Trevo. Foi prorrogado até amanhã pra você comprar o seu seminovo, Pereira. Abraçar e agradecer aqui a audiência do Odontólogo Zé Filho, do Teófilo do Centro, aqui na cidade de João Pessoa, do Emmanuel Moura. É gerente do Banco do Brasil, lá na cidade de Santa Rita. O Hospital de Olhos da Paraíba, do doutor Antônio Medeiros, é uma referência na saúde ocular da população paraibana. O Hospital de Olhos dispõe de toda a estrutura necessária, desde a prevenção, ao diagnóstico e tratamento das doenças oculares, sob a direção e supervisão do renomado médico oftalmologista, doutor Antônio Medeiros, que presta serviços há mais de 40 anos. Para cuidar da sua visão, o Hospital de Olhos da Paraíba está bem pertinho de você, no centro, na Coremas Esquina, com a Beira Rio, e no bairro de Manaíra, no Livimol, no Retão de Manaíra. Agende sua consulta pelo telefone 3241-2000. A JEP está comunicando aos moradores do Condomínio Nistre Oliveira, em Parantibica, no bairro das Indústrias, que o abastecimento da água será suspenso temporariamente nesta sexta-feira, a partir das oito da manhã. Problemas para os moradores dessas áreas. Prazer, Delton. 100 horas e 50 minutos. O jogo foi ruim, Elisson. Bom dia. Bom dia, Delton. Bom dia, Pereira, Coxinha, todo mundo que acompanha o Paraíba agora, nessa manhã de sexta-feira. Jogo de doer os olhos, viu? Acho que se estivessem jogando até agora, Botafogo e Treze não sairiam do 0x0. Acho que cada goleiro fez uma defesa no máximo no jogo e, de resto, nada aconteceu. E foi um jogo fraco, tecnicamente. O Treze entrou como favorito, porque vem em melhor fase. E já tinha derrotado o Belo na quarta-feira da semana passada, em João Pessoa, jogando muito melhor do que o time da capital. E ontem entrou podendo vencer e invadir o G4 do seu grupo da Copa do Nordeste. Botafogo também. Se tivesse conseguido a vitória, ele estaria dentro da zona de classificação para as quartas de final da Copa do Nordeste. Só que houve muito respeito pela parte dos dois times e, na minha leitura, até coloquei nas minhas redes sociais, Adelton, o Treze, nessa boa fase que vem, não tentou se arriscar tanto para não colocar aí em jogo esse bom momento, pensando na semifinal do Campeonato Paraibano, para tentar não perder do rival direto em casa, depois de ter dominado ele. E aí não quis colocar esse risco para não chegar embaixo na semifinal do Campeonato Paraibano contra o Souza. E o Botafogo, o próprio treinador Moacir Júnior, em entrevista depois da partida, ele disse que era um momento de estancar uma sangria, que é esse mau momento que o Botafogo vem vivendo. Cinco jogos com ele, cinco jogos sem ganhar e quatro jogos seguidos já sem o Botafogo sequer conseguir balançar as redes. E é bom lembrar que o gol contra o Fortaleza foi numa cobrança de falta do Pipico, então não foi nada ensaiado, nada que vá para a conta do novo treinador. Então foi uma partida muito ruim da gente acompanhar, o Treize meteu uma bola na trave no comecinho do segundo tempo. O Botafogo perdeu um gol na pequena área, no cruzamento da direita que o Souza Tibiri cabeceou e o Igor Rayon, goleiro do Treize, fez uma ótima defesa. No rebote o Lennon ainda chutou a bola do travessão, mas já havia sido marcado o impedimento no lance. Mas um jogo muito ruim e um resultado pior, a bola na trave do Will Vianna, para quem está acompanhando pelo YouTube, depois vai vir a cabeçada do Souza Tibiri, que foi definida pelo Igor Rayon. Mas um resultado ruim para os dois times que agora têm situação delicada na Copa do Nordeste, porque quem ganhasse ontem entraria no G4 do seu grupo, só que agora o Botafogo tem pela frente o Itabaiana, fora de casa, jogo domingo. Também no domingo, o Treize enfrenta o Ceará. E aí precisam vencer e torcer para que outros times não ganhem, para conseguir tentar entrar nessa zona de classificação. E na última rodada, aí que está o problema. Se precisar pontuar na última rodada, os dois times vão ficar em situação bem delicadas, porque na última rodada o Botafogo deve enfrentar o time B ou C do Bahia em João Pessoa. Mas o time B ou C do Bahia, em qualquer lugar, seja em João Pessoa ou em Salvador, é melhor do que o Botafogo. Então, para o Botafogo tirar pontos do Bahia, seja o time A, B ou C, vai ser muito complicado. O Bahia já está classificado e com a liderança garantida, com duas rodadas de antecedência, inclusive, no grupo dele. E o Treize, na última rodada, vai enfrentar o Vitória no Barradão, faltando ali três, quatro dias para a semifinal do Campeonato Paraibano. Então, na última rodada, muito provavelmente, os próprios treinadores, o William de Matia e o Bocicinho Jr. vão tentar poupar seus titulares, pensando nas semifinais do estadual. E aí foram dois times que, por não se arriscarem, praticamente abriram mão da classificação para as quartas de final da Copa do Nordeste. O que é ruim, não só esportivamente, mas também pensando nos cofres, né? Porque a classificação para a segunda fase da Copa do Nordeste garanta quase um milhão e meio para o time que avançar de fase. Então, resultado ruim para os dois, que tem compromissos, como eu já falei, no fim de semana, o Botafogo contra o Itabaiana. O jogo no interior de Sergipe, inclusive estarei nos comentários dessa partida. E o 13 vai enfrentar o Ceará no Amigão, jogo difícil contra um Ceará que vem embalado por uma vitória contra o seu maior rival, justamente Fortaleza, nesse meio de semana. Aí, pelo jeito, a Copa do Nordeste não é fácil. A gente está vendo aí o equilíbrio dos times, né? E, por exemplo, o Ceará ganhou ontem, não foi? O Ceará ganhou ontem. Não, ontem o jogo, acho que foi ontem. Quarta-feira. Quem ganhou ontem, Adelto, foi o Maranhão. O Maranhão venceu o Itabaiana fora de casa e está empatado na liderança do Grupo A com o CRB e com o Sport. Então, o Maranhão, que ninguém dava nada, está lá em cima na tabela, muito perto de se classificar. É verdade. O time do Maranhão é a grande surpresa hoje lá, inclusive do Campeonato Maranhense. É o líder do Campeonato Maranhense e está muito bem também na Copa do Nordeste. O MAC, que é o Maranhão Atlético Clube. Ô, Adelto, a disputa é tão grande aqui que no Grupo A, que é o Grupo do Botafogo, o CRB lidera, juntamente com o Sport, com 11 pontos e o Maranhão todos com 11. E o Botafogo é o Sexto com 9. É. Está tudo embolado ali. É, mas tem que ter time para chegar no final, né? Ô, Elisson, obrigado, viu, meu irmão? Bom final de semana para você. Você vai fazer o quê no final de semana, esportivo? Vou comentar o Botafogo e Itabaiana, Itabaiana e Botafogo pelo nosso futebol. Comentei ontem, inclusive, o clássico Tradição. Quem acompanhou na TV, estive lá nos comentários da partida com o Leandro Mamute, né? Que é um jornalista que está, um narrador que está no Rio de Janeiro, mas que ele por muito tempo foi diretor esportivo e apresentador da TV Ita, né? Em Campina Grande, do departamento esportivo, narra jogos do NBB e tudo mais. Grandíssimo narrador, estive com ele ontem e domingo estarei nos comentários de Itabaiana e Botafogo. Jogo 4 da tarde, lá em Sergipe. Muito bem, para você ver. Obrigado, viu, cara? Um abraço para você. Valeu, bom fim de semana para todo mundo. Bom final de semana. Para você ver como é a tecnologia hoje em dia, né? O narrador fica lá no Rio de Janeiro. Rio de Janeiro. Não é? Na casa dele. Na casa dele. Na casa dele. É, e o Ellison é comentarista aqui. Em João Pessoa, no apartamento dele. No apartamento dele. É o comentarista home office. É. Para você ver como a tecnologia hoje avançou. Isso. Né? O jogo estava rolando em Campina Grande. Isso. O narrador estava no Rio de Janeiro. Isso. E o comentarista aqui em João Pessoa. E para quem não conhece, imagina que estão todos no estádio. É, para você ver o que é tecnologia hoje em dia, né? E isso é possível, né? Com as novas tecnologias que estão aí disponíveis. São sete horas. No apartamento, em relação ao campeonato paraibano de futebol, cujas semifinais já estão marcadas aí para os dias trinta e trinta e um, tá certo? No dia trinta vai acontecer Botafogo e Serra Branca, o primeiro jogo. É, houve uma mudança no horário, né? O horário estava inicialmente previsto para as dezenove horas, foi antecipado para as dezessete horas por conta de televisionamento, viu? É, né? Esse jogo vai ser televisionado, então houve uma mudança nesse horário, tá certo? Muito bem. É, tem muita gente aqui me pedindo o número de Luiz Mouzinho. As pessoas que estão aqui passando mensagens para mim, no final do programa eu vou passando aqui o número do Mouzinho, tá? Ele entende muito realmente de INSS, do jeito que a gente falou mesmo e a gente conhece ele bastante. São cento e cinquenta e sete, agora sete horas e cinquenta e sete minutos. Eu quero falar para você da STA. A STA está com toda a linha de caminhões em promoção. Você aproveita de hoje até amanhã, sábado, para comprar o cavalo mecânico Actros Mercedes-Benz, com três anos de garantia, a partir de sete centos e cinquenta mil reais. Eu vou repetir, porque ontem teve aqui um funcionário da STA para falar do caminhão. Coxinha está mostrando aí o caminhão, a linha Actros, e lá você vai comprar o cavalo mecânico Actros Mercedes-Benz, o 5621, com três anos de garantia. A partir de setecentos e cinquenta mil reais. Mas isso é oportunidade só para até amanhã. Inclusive amanhã vai ter um grande feirão STA Caminhões, das oito da manhã até meio-dia, aqui no Aras Vista Alegre, que fica por trás do Mangabeira Shopping. Então você que é empresário, você que é frotista, você que é caminhoneiro, quer trocar o seu caminhão por um cavalo mecânico Actros Mercedes-Benz, eu estou falando Mercedes-Benz, com três anos de garantia, a partir de setecentos e cinquenta mil reais, você comparece amanhã a esse grande feirão STA Caminhões, que acontece das oito da manhã até meio-dia, no Aras Vista Alegre, aqui por trás do Mangabeira Shopping. É só entrar em contato aí com o Mário Luna, você inclusive pode fazer test drive nesse caminhão Actros Mercedes-Benz, por setecentos e cinquenta mil reais, você pode fazer o test drive, só que você tem que ligar para o Mário Luna através do trinta e cinco quinze, oitenta e oitenta. Eu disse trinta e cinco quinze, oitenta e oitenta. Então você que é empresário, caminhoneiro, você que é frotista aí, que quer mudar o seu caminhão, chegou a hora de você entrar no Mercedes-Benz Actros, num cavalo mecânico Actros da linha Mercedes-Benz, por apenas setecentos e cinquenta mil reais, meu caro Pereira. E esse test drive demora quanto tempo, Adelto? Pode demorar até quanto tempo? Pode demorar três, quatro, cinco dias, porque o cara vai pegar o caminhão e vai fazer uma viagem nele. Ele disse ontem aqui que você vai fazer uma viagem nele. Então aproveite para comprar o cavalo mecânico Actros Mercedes-Benz, com três anos de garantia, a partir de setecentos e cinquenta mil reais. Adelto dando uma atualizada de agora, notícia de agora, viu? Sobre o caso do jogador Robinho, viu? Após ser preso pela Polícia Federal... Ele dormiu bem? Eu acho que não. Eu acho que pela primeira vez... Não pode ter dormido bem. Não pode, não pode. Após ser preso pela Polícia Federal ontem à noite em São Paulo e passar por audiência de custódia, Robinho chegou à Penitenciária 2 de Trememberg, em São Paulo, na madrugada de hoje, viu? O jogador agora passa a cumprir a pena de nove anos de prisão em regime inicialmente fechado pelo estupro coletivo de uma mulher albanesa cometida em dois mil e três em Milão, na Itália. A sentença da Justiça Italiana foi homologada pelo Superior Tribunal de Justiça na última quarta-feira. O jogador agora, Adelto, seguirá o cronograma do presídio em que inicialmente ficará em regime de observação por dez dias lá na Penitenciária, permanecerá em uma cela isolado durante esse período e após os dez dias começará a participar do chamado banho de sol junto com outros detentos, viu? Triste fim do Robinho. É, triste fim. Estou recebendo aqui uma mensagem, a pessoa está me pedindo aqui para não dizer o nome dela e eu vou atender, não vou dizer o nome dela e eu estou passando a foto aí para você, viu, Coxinha? Estou passando a foto aí para você. E ela está dizendo aqui, é o seguinte, ela diz, a Adelton gostaria de saber se há algum Hyundai HB20 roubado ou furtado aqui em João Pessoa agora pela manhã, porque ainda há pouco deixaram um carro abandonado aqui na frente da minha residência. A moça está inclusive aflita, não fique aflita não, doutora. O carro está abandonado, segundo ela, está todo revirado. E ela está dizendo aqui, eles vão levar o carro para depenar. Pelo amor de Deus, ela está dizendo. Fique tranquila, doutora. São dois, vieram dois rapazes dizendo que não ligasse para a PM. Esse carro está no nome da doutora Caroline Nery, Caroline Nery. Está dentro do carro, acho que tem alguma identificação que mostra que o carro é da doutora Caroline Nery. Não sei se ela é médica, bom, não sei, mas o carro está... Agora, você precisa me dizer, Carla... Você já disse o nome da menina. Você precisa me dizer o endereço, onde está o carro. Entendeu? Para a polícia poder ir lá. Que bairro é e que rua, não é? Porque... Você só precisa da rua, não é? É. Só a rua. Está aqui, ó. É na rua... Na avenida, melhor dizendo. Engenheira Rosa Lúcia Ribeiro Fireman. É no Jardim Veneza, próximo à Arena H2A. Não sei o que é isso, Arena H2A. Bom, vou dar aqui... Vou dar aqui, se tiver alguém da polícia militar aí, do estado da Paraíba. Esse carro é de uma... Acho que é de uma médica, a doutora Caroline Nery. E esse carro foi deixado na avenida Engenheira Rosa Lúcia Ribeiro Fireman, no Jardim Veneza. O carro foi encontrado, foi deixado lá. O carro está todo revirado. Batido, inclusive. Batido. E a vizinhança lá está pedindo para o carro, para alguém da polícia ir lá. É. Porque... Eles estão com medo, inclusive, disso aí. A placa é DN... DNY... DNY4740. É a placa do carro, né? A placa do carro. Porque eu estou lendo aqui, não estou vendo aqui. Mas a placa... É. A placa é DNY4740. É a placa do HB20. Um HB20 branco. Está na avenida Engenheira Rosa Lúcia Ribeiro Fireman, aqui na cidade de João Pessoa. Se tiver alguém da polícia militar aí nos escutando, quiser dar uma chegadinha lá, a gente agradece aí, porque esse carro, pelo jeito, foi tomado num assalto. O carro está todo revirado e está batido também. A bandidagem pega, revira o carro todinho, ainda bate o carro e depois solta o carro aí em qualquer lugar da cidade. Como é o caso que soltou aí no Jardim Veneza. Fala aí, Peri. Abraçar e agradecer aqui a audiência, para nós, muito honrosa, do Coronel Almeida Martins, ex-diretor do Edson Ramalho. Viu, doutor Adelto? Dizendo aí, todos os dias estou na escuta do programa de vocês. Um abraço para ele. Abraçar o Francisco Júnior aqui, que é ligado ao Botafogo. Está me dizendo que o jogo do Botafogo contra o Itabaiana vai ser na cidade de Lagarto. Lagarto, hein, Sergipe? Sergipe. Sergipe. Ok, coxinha, estou recebendo aqui a mensagem do Rafael, é o Rafael Bundão aqui da rádio. Rafael Assunção. Ele está pedindo aqui para a gente registrar o aniversário de Lucas Lopes Filho. Lucas Lopes, que é filho de Nanã. Não é isso? Nanã da empresa de ônibus? Ah, tá. Então, um abraço aí para Lucas Lopes, que é o filho de Nanã. E ele está assistindo aqui o programa e aniversário hoje do Lucas. Grande abraço, Lucas. Parabéns para você. Olha a foto dele aí na plataforma do YouTube. Olha só, nós vamos dar uma paradinha agora aqui para o intervalo. Daqui a pouco, depois do intervalo, condomínios construídos em área de proteção ambiental das construtoras CETA e Dimensional. São embargadas na praia de Cabedelo. Daqui a pouco a gente fala sobre esse assunto. Daqui a pouco também vamos trazer o relato da área policial. Hoje com Flávio Fernandes. Já que o Albemar está cuidando da esposa. O Flávio Fernandes, daqui a pouco, vai fazer um resumo de tudo o que aconteceu na área policial. nesta noite e madrugada de quinta para sexta-feira. É daqui a pouco, depois do intervalo, meu caro coxinha. Estamos apresentando Paraíba Agora. Comando de Adelton Alves e Edmilson Pereira. 16 anos de parceria pelo melhor jornalismo da Paraíba. Transforme seu sonho em realidade na D21 Motors. Descubra o Tiggo 5X Sport. Uma combinação de suspensão independente que oferece estabilidade e conforto incomparáveis. Por apenas R$ 114.990. Agende agora mesmo o seu test drive. E experimente a emoção de dirigir o Tiggo 5X Sport. Consulte condições, modelos e versões em d21motors.com.br barra ofertas. Ou ligue para D21 Motors João Pessoa. 3041 8200. Aproveite agora as superofertas do Armazém Paraíba. Tem smartphone Samsung A25 com super memória de 256 gigas. E tecnologia MFC para realizar o pagamento por aproximação. Por R$ 10,169,96 juros. O meio de seis portas super espaçoso é R$ 12,89,90. Lavadora 12 quilos é R$ 10,49,90. E o forno elétrico é só R$ 10,37,90. Armazém Paraíba. Na loja, no site e no aplicativo. Se você é aposentado ou pensionista do INSS ou servidor público federal, aproveite as taxas imperdíveis do crédito consignado Cicobi. Escolha estar mais perto da sua tranquilidade financeira. Visite nossa agência na Rua das Trencheiras 104 Centro e aproveite as condições que só o Cicobi Centro Nordeste tem. Cicobi, mais que uma escolha financeira. Caminhoneiro e Frotista A SPA Bneus Michelin tem muitos benefícios para você. Se sua bandagem está desgastada e for Michelin, faça a recapagem Michelin Premier, que otimiza a vida total da carcaça. Tem menor custo operacional e garantias exclusivas. Para as demais carcaças, faça a recapagem Michelin Flex e aí você vai rodar com a tecnologia Michelin em bandas de rodagem. Aproveite para rodar com produto de qualidade, processo industrial de excelência, máximo rendimento quilométrico, consultoria em gestão de pneus, excelente potencial de recapagem e uma rede exclusiva de serviços. STA Pneus Michelin, telefone 3515 8080. Chegou na Paraíba um novo conceito em telhas de cimento, Oca Telhas, produzidas numa das mais modernas e equipadas fábricas de telhas do Brasil. Converse com seu engenheiro, arquiteto ou carpinteiro e escolha Oca Telhas. Maior resistência, menor peso por metro quadrado, melhor conforto térmico, ideal para projetos de energia solar, garantia de 20 anos e várias opções de cores. E mais, custa menos do que telha comum. A Oca Telhas de Cimento ainda respeita o meio ambiente, pois não utiliza queima de combustíveis fósseis na sua produção. Dê mais beleza ao telhado da sua casa. Instale Oca Telhas de Cimento. Procure sua loja de confiança e peça Oca Telhas. No Instagram, arroba Oca Telhas, vendas pelo Watts, 83 98201 2220. Oca Telhas de Cimento. Na hora de trocar o óleo do seu carro, você já parou para olhar o tipo de óleo que estão colocando no motor? A partir de agora, preste atenção. Exija GT Óleo. GT Óleo é óleo de qualidade, protege por inteiro o motor do seu carro. Caminhoneiro, motorista de automóvel, motociclista e industrial. Na hora da troca de óleo, exija GT Óleo. Distribuidor oficial, Paraíba, Rio Grande do Norte. SPA Caminhões. Telefone 833515 8080. Cajuína São Geraldo, qualidade e tradição, presente em todo momento e na sua região. São Geraldo, toda a família pediu. São Geraldo, do Nordeste do Brasil. Cajuína São Geraldo, o sabor do Nordeste. São Geraldo tem a cara do Brasil. São Geraldo é o sabor do Nordeste como você nunca viu. Preencha o vazio de comunicação que habita em você. Sinta a liberdade de absorver o conteúdo que desejar. O que há de melhor na Paraíba para o mundo. Mangaba Cast. Lugar de bate-papo, informação, conhecimento e descontração. Gostou? Gostei. Valeu, coxinha. Tamo junto, meu irmão. Mangaba Cast. Inscreva-se no canal, deixe seu like, ative o sininho e compartilhe com seus amigos e contatos. Siga o nosso Instagram também, arroba Mangaba Cast. Mangaba Cast. Revelando que a Paraíba tem de melhor. Com Adelto Malves e Marcelo Cruz. Aproveite agora as super-ofertas do Armazém Paraíba. Tem smartphone Samsung A25 com super-memória de 256 GB e tecnologia MFC para realizar o pagamento por aproximação por R$ 10,69,90. O meio-seis-portas super-espaçoso é R$ 12,89,90. Lavadora 12 kg é R$ 10,49,90. E o forno elétrico é só R$ 10,37,90. Armazém Paraíba, na loja, no site e no aplicativo. Se você é aposentado ou pensionista do INSS ou servidor público federal, aproveite as taxas imperdíveis do crédito consignado Cicobi. Escolha estar mais perto da sua tranquilidade financeira. Visite nossa agência na Rua das Trencheiras 104 Centro e aproveite as condições que só o Cicobi Centro Nordeste tem. Como nunca, informativo e opinativo, como sempre. Bom, agora são 8 horas e 14 minutos. 8 horas e 14 minutos. Hora certa do Cicobi Centro Nordeste. Se você é aposentado ou pensionista do INSS ou servidor público federal, aproveite as taxas imperdíveis do crédito consignado Cicobi. Escolha estar mais perto da sua tranquilidade financeira. Visite nossa agência na Rua das Trencheiras 104 no centro da capital paraibana, meu caro Pereira. Abraçar e agradecer aqui a Aymar, ela mora em Tambauzinho, passou recentemente por uma cirurgia, viu, doutor Adelton? Sim. Abraçar também o meu amigo Edmilson Silva, o xará, o professor Abdala Salomão, dizendo que é fã, inclusive, da tua apresentação. Estudou comigo no Liceu Paraibano, hoje é professor do IFPB, ganha bem, viu, doutor Adelton? Sim. E abraçar aqui a sua conterrânea, doutora Ruth Meri, a Adelton parece que não gosta de mim não, não fala mais nem meu nome. Quem é? Doutora Ruth Meri. Ruth Meri? É. É, né? Diga pra ela que não tem isso não, que eu gosto dela, pelo contrário. Claro, é gente boa, gente fina. Pelo contrário. Alto astral, né, ela, né? Não gosta de nada, tranquilo. Abraçar também o policial aqui, o sargento, primeiro sargento da Polícia Militar, Santos, sempre em QAP com vocês. Isso. Pois é, o Alisson Bezerra, viu, Pereira? Sim. Acaba de passar aqui pra mim a pesquisa que saiu lá de Campina Grande. Campina Grande? Quem que tá na frente? Romero, né? Pra variar. Romero? E Romero é candidato? Não sei, ele não se decide, né? É que a pesquisa tava, tava, como é que se diz, anunciada pra ser divulgada hoje, no programa da noite lá de Heron, que inclusive passa aqui na POP, né? É. Que é aqui na POP, passa pra o restante do estado. O Alisson acabou de postar aqui, Romero, com 43.3. É a pesquisa, deixa eu ver aqui qual é o instituto, a opinião. A pesquisa é a opinião, e aqui tem todos os dados técnicos da pesquisa. A pesquisa está registrada na Justiça Eleitoral, 90.09039.2024, e a pesquisa foi realizada do dia 18 ao dia 19 de março. Hoje é dia 22, né? É. Hoje é dia 22. E o portal MaisPB acaba de divulgar a pesquisa, a opinião, Rede Mais, lá de Capina Grande. Com Romero na frente, 43.3 das intenções de voto. Segundo lugar, o prefeito, 17.3. Em terceiro lugar, vem Inácio Falcão, com 9.5. A senadora Daniela, com 4 pontos, na preferência dos entrevistados. Aí depois vem a médica e ex-candidata prefeita de Campina, com 2,7%, que é a Tatiana Medeiros. Olímpio Rocha, do PSOL, com 2,5%, Arthur Bolinha, com 2%, Bruno Roberto, com 0,8%, André Ribeiro, do PDT, com 0,5%, doutor Johnny Bezerra, com 0,5%, e Márcio Caniello, do PT, com 0,2%. Então, nesse cenário aí, a pesquisa é estimulada, tá? Sim. É a pesquisa estimulada. Mas aqui, pelos números, Romero tá dando um capote aqui no prefeito Bruno. Agora também, demonstra aí também, Adelto, uma prova da falta de voto na oposição, né? Porque, Bruno, com todo o desgaste, a pesquisa mostra aí que se Romero não for o candidato, o Bruno passa a ser o mais forte para concorrer à reeleição. Pois é, mas a oposição de Campina Grande é fraca, meu Deus. Mas eu vou lhe dizer uma coisa, viu? É muito ruim para um prefeito, em uma cidade do tamanho de Campina Grande, sair uma pesquisa com esses números, né? Eu amo essa música maravilhosa. Porque o prefeito era bom, um, pra estar na frente das pesquisas. Não, é o outro. Esse aí é um dos clipes. É um inspirado numa... 43, porra, de Shakespeare. Olha aí, a pesquisa... Você pode falar um pouquinho do emprestado do Shakespeare, inspirado, e eles queriam algo assim... É, e a pesquisa está trazendo o Romero aí disparado na frente. Com esses drapês, sabe? Com essa coisa do vermelho, do Shakespeare. Ele vai ter trabalho para poder reverter. Quer dizer, isso, creio eu, só vai encorajar ainda mais o Romero. Sim. Encorajar, porque diz que coragem é um adjetivo que falta a ele, né? Agora é o seguinte, tem ruim a ficar sabendo, eu sei nas pesquisas, nas articulações de Campina Grande, que se o Romero for candidato, não será para cumprir o mandato de prefeito. Diz quatro anos. É, e dizem que é por isso que ele trabalha para querer botar tovar de vice, né? Sim, aí já está dizendo que o companheiro de chapa dele é o tovar, porque seria o único que ele confia 100%. É, mas não pode ser assim, que ele também não pode querer ganhar a eleição sozinho. Ninguém ganha a eleição sozinho. É, não faça isso não. Não faça isso, Romero. Bote um vice aí de um outro partido, uma outra pessoa, né? Não vá nessa de querer botar tudo de casa, porque de repente pode dar um revestre aí para ganhar. Mas também, com essa intenção, né, Adelto, será se esses quarenta e pouco por cento que a pesquisa dá hoje, votará, repetirá essa votação dele, sabendo que ele será candidato para o mandato de tampão? Não sei. Aí é coisa para a gente saber lá na frente, né? Agora que isso mostra a péssima performance de Bruno Cunha-Lima. Na minha opinião, Pereira, a pesquisa, essa pesquisa, reflete a insatisfação dos campinenses para com a administração de Bruno Cunha-Lima. Nas últimas seguintes, foi Castro, disputou a eleição, ganhou, o veneziano foi prefeito, ganhou na reeleição. Ganhou na reeleição. O Romero foi prefeito, ganhou na reeleição. Não tiveram dificuldade, inclusive, de ganhar. De ganhar, é verdade. O único que está apresentando nessa dificuldade todinha é o Bruno. É, é isso que eu estou dizendo. Essa pesquisa aqui, pelos números que foram apresentados, na minha opinião, reflete, Pereira, de que a população de Campina Grande está insatisfeita com a administração de Bruno. Tá, 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 tá. Está insatisfeita com... Ele precisa repensar o comportamento dele. Hoje ele está totalmente dependendo de Romero. É. Torcendo para Romero não ser candidato. Agora também ele foi se juntar logo com o veneziano. Fez uma junção lá que talvez o povo de Campina Grande não tenha aceitado. É. Não tenha aceitado essa junção de Bruno Cunha Lima... Tem isso. Com o veneziano Vital do Rego. Tem isso. Está levando o prefeito de Campina Grande ao cada falso, amigo. É. Ele vai acabar perdendo a eleição por conta disso. Tá entendendo? Porque aqui, se a pesquisa... Claro que a pesquisa... É de agora, né? Reflete um momento da eleição. O momento que é agora, né? Pode ser que tudo mude daqui até outubro, quando será a eleição. Mas isso é um choque. É um choque no prefeito de Campina Grande, Bruno Cunha Lima. Viu, Pereira? Que está muito mal avaliado lá na cidade de Campina Grande. Oito horas e vinte e dois minutos agora. Oito e vinte e dois. O senhor quer trabalhar na Uber, Adelton? Não, não desejo. Receber um bom salário. Sabe por que eu não quero trabalhar na Uber? Porque eu não gosto de dirigir. Não, mas não é para dirigir, não, mano. Aí é para trabalhar em quê? Não, vou lhe explicar agora. Vou lhe explicar. Na Uber eu não só tenho trabalho para ser motorista. Não, doutor Adelton. A Uber anunciou que vai ampliar a sua equipe de engenharia aqui no Brasil e quer preencher duzentas vagas voltadas para times que trabalham no desenvolvimento de soluções voltadas para mobilidade, meios de pagamento, entrega no serviço integrado ao aplicativo. Eles querem aprimorar o serviço de tecnologia lá da Uber, doutor Adelton. Aí isso é para a pessoa que pensa, tá entendendo? Então, pessoas que vão ganhar muito dinheiro, tá entendendo, doutor Adelton? Entendendo. O Thomas Jefferson, ouvinte nosso, está me dizendo agora que há uma lentidão no trânsito em Bahia, na Francisco Pontes, na Avenida Santa Rita, indo para a Avenida Nova Liberdade no bairro de São Bento. Acidente. Acidente? Foi acidente. Está tendo acidente aí. Teve um acidente aí, viu, cara? Aliás, dois aí na região. E é por isso que está essa situação, viu, cara? Tá bom? Valeu, cara. Um abraço para você. Obrigado aí pela participação aqui no programa. Deixa eu colocar o cabo aqui, Coxinha. Botar o cabinho aqui para a DKP. Eu vou ligar para o... Daqui a pouco eu vou ter a participação aqui de Flávio Fernandes, apresentador do Ronda 89. Ele vai trazer o noticiário da área policial, já que o nosso Albemar está cuidando da esposa dele, no que ele faz muito bem. E daqui a pouco eu tenho o Flávio Fernandes falando aqui na POP. Tiago Pessoa, aqui. Bom dia, Delta. Aqui é Tiago. Tudo bem? Tudo. Ouvindo ter sido do seu programa, eu vou dar uma opinião sobre essa pesquisa aí que você falou aí de Campina Grande. Vai votar o mesmo cenário de 2012, da eleição de 2012. Vai votar Cartacho para a prefeitura de João Pessoa e vai votar Romério para a prefeitura de Campina Grande. Não vai se reeleger. Nem Cícero Lucena está sendo um desastre de uma pessoa como Bruno Cunha Lima em Campina Grande. Outro desastre. Anota aí, depois você me cobre. Valeu, Tiago. Grande abraço para você. Obrigado aí pela participação aqui no programa. Adelton, você está sabendo da greve do IFPB próxima quarta por tempo indeterminado? Vai ter greve lá, Peri? Tem, é uma greve aí programada para os institutos federais de educação e também para as universidades. O pessoal está insatisfeito com o governo federal que não concedeu nenhum tipo de reajuste salarial agora para 2024. Ah, entendi. É por conta disso. Muito bem. Jura de Mangabeira aqui na porta. Adelton, meu amigo, sextou. Sextou. Bom dia para tu, para toda a tua equipe aí, todos os teus ouvintes. Para você ver, né? Se fosse aqui no Brasil, esse Robinho estava aí, né? Nas boatos, fazendo a mesma coisa, mas graças a Deus que existe parceiro. Para mim, dez anos é pouco, nove anos. Tem que ser trinta para esses machos aprender a respeitar as mulheres. Eles estão pensando o quê? Que as mulheres são objetos, é que eles chegam e fazem, ficam por isso mesmo? Tem que botar para descer nesses machos mesmo. Só porque tem dinheiro, você acha no direito de fazer o que quer? Muito bem, está de parabéns, viu? A justiça da Itália. E esse outro aí tem que ser preso, não é nada de ficar solto. É para aprender mesmo, viu? Essa é a história de dizer que as mulheres têm que ter respeito. As mulheres têm que ser respeitadas, né? Porque esses machos vão fazer tudo e ficar aí, ó, fazendo o que quer, gastando dinheiro, você acha porque tem muito dinheiro e as mulheres que se danam, né? Muito bem, Robinho, você vai ficar aí, viu? Que é seu lugar, era para você ter... Chegou muito tarde essa justiça aí, viu? Porque foi em 2013, faz muitos anos, viu? Mas sua hora chegou, viu? Que sirva de exemplo para esses machos safados que é cheio de dinheiro aí, se achando o direito de usar as mulheres e fazer o que quer. É para se torar mesmo. Bom final de semana para tu aí, Adelto. Beleza, ajuda. Toda a galera ouvinte aí, todo mundo, e a mulher do seu Raimundo. Valeu, Jura. Grande abraço. Pereira, que tal a gente promover um debate? Jura de Mangabeira com Dona Regina, lá do bairro das Indústrias. Excelente debate. Hein? Excelente debate. Excelente debate, tá não, Cotinho? Excelente debate. Hein? Tô de bola. Vamos chamar... Duas mulheres experientes, bem vividas, atualizadas com os assuntos, inclusive penais e tudo mais. Vamos chamar as duas aqui para um debate. Isso, isso. Eu vou ser... Estou de acordo, viu, Adelto? Estou de acordo. Muito bem. São oito horas e vinte e sete minutos, agora oito horas e vinte e sete minutos. O Marcelio está querendo falar aqui na POP. Vamos lá, Marcelo. Bom dia, bom dia, meu amigo. Meu amigo Adelto Alves, Edmilson Pereira. Edmilson, hoje lá em Sousa vai ser a filiação do presidente do Sousa, né? Aldione Abrantes, o guerreiro Aldione. Ele vai se filiar no partido PT e a presença do Luiz Couto lá em Sousa. Vai ser hoje, não? E eu acredito que se brincar vai ter uma terceira chapa lá, né? O chapão. A situação é oposição e agora o Aldione Abrantes pelo PT, né? Eu acredito, eu acredito, né? E acredito até na força política do vice, né? Zé Nildo, né? Onde está ainda indeciso, né? Mas eu acredito que sim. Então, isso é bom para Sousa na política, né? Vindo aí uma estrela, né? Que é o partido fortalecido, o PT. Muito obrigado e um bom dia. Aldione Abrantes no PT. O partido dos trabalhadores, para mim é novidade. É, para mim é novidade. Esse Marcelo, eu acho que ele sonhou com isso de noite, não foi? Eu vou até pesquisar aqui. Vou até pesquisar aqui. Aldione Abrantes no PT, nos trabalhadores, vou olhar aqui. É, pesquisa. Porque ele sempre foi do esquema do prefeito, né? É. O Milton está querendo falar aqui na porta. Bom dia, Adelto. Milton aqui de Tambaú. É bom para esse pessoal que ganha muito dinheiro com futebol, saber que não pode tudo, né? É, o que está preso lá na Espanha e agora o Robinho preso aqui no Brasil, né? É bom esse pessoal para se ligar, porque o Robinho tomou na jaca mesmo agora, viu? O da Espanha não, porque os presídios lá são diferentes daqui. Mas o Robinho aqui tomou na jaca mesmo. Um abraço aí, um bom dia para vocês. Quem tu acha que vai sair primeiro, Pereira? Robinho ou Daniel Alves? O Daniel Alves vai sair porque é o seguinte, estavam esperando o pagamento lá daquela multa lá. Agora eu soube que o pai do Neymar teria se pronunciado de quem não irá pagar. É, mas o... Mas se consegue, viu? Mas o Daniel, eu vi alguém falando aí na internet, Pereira, que aquele valor que foi arbitrado para ele, que foi de um milhão de euros... Cinco milhões e quatrocentos mil reais. É, cinco milhões e quatrocentos mil reais, que ele ganhava aquilo num mês só, quando era jogador de futebol. Não, e outra coisa, ele vai só tomar... Se ele tiver quebrado, ele vai tomar como empréstimo, porque o próprio fisco da Espanha, já ele teve um ganho lá, que vai receber um dinheiro superior a esse negócio que ele vai pagar. A essa condenação. É... Já estava para ser liberado o dinheiro. Luciano Arimaté. Bom dia, Adelton Pereira Cochinha. É porque eu fiz... Acabamos de ouvir, presenciar e ler notícias sobre a prisão de Robinho. Ele cometeu um estupro coletivo. Mas o que eu acho interessante, Adelton, é que só Robinho foi preso. Se é um estupro coletivo, todos os que fizeram parte, seja de forma intelectual ou de forma material, deveriam responder da mesma forma e que o braço da justiça os buscassem da mesma forma. Eu não estou aqui defendendo o ato que Robinho praticou. Muito pelo contrário, eu estou buscando justiça para todos. Porque se ele participou, e a entrevista dele no domingo agora foi bem interessante, que ele pontuou alguns assuntos, alguns temas que deveriam ser pontuados, mas cabe à defesa dele fazer essa apresentação. Mas por que os demais não estão presos? Por que só ele? Por que só dele foi exigido, antes do processo, o pagamento de 60 mil euros? Para que o processo não seguisse. É muito estranho nós vermos a atual situação de um grande jogador de futebol. Um abraço a todos e bom dia. Valeu, campeão. Um abraço para você. Obrigado aí pela participação. A Lidiane Oliveira está me dizendo aqui que um carro bateu na mureta, bem na curva da ponte do Acesso Oeste. Entendeu, Cochinique? Por isso está esse trânsito infernal aí no Acesso Oeste, e isso também com reflexo para dentro da cidade de Bahia. Já aconteceu, eu vim ali, Adelto, e presenciar um carro capotado, ele não caiu embaixo, na BE, por causa da mureta. Ali tinha uma placa que sinalizava, eu acho que era de 30 a 40 quilômetros na subida, e aquela placa não existe mais. E muitos motoristas sobem ali aquela... Voado. 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 80, 60, 80, então... Raimundo Nóbrega, aqui na Pop. Bom dia, Adelto. Bom dia, Pereira. Bom dia, Cochinha. Peço que você toque a música aqui, agora, nesse momento, para Edizio Cruz, aí na Mangabeira. Aqui é Raimundão, viu? Um abraço. Bom dia. Raimundão. Aniversário dele? Não. Já vem aqui, na Pop. Não, mas ele está dizendo aqui que é aniversário de uma outra pessoa. É Edizio, acho que é Edizio. Deixa eu ver aqui. Bom dia, Adelto. Bom dia, Pereira. Bom dia, Cochinha. Peço que você toque a música aqui, agora, nesse momento, para Edizio Cruz, aí na Mangabeira. Aqui é Raimundão, viu? Um abraço. Bom dia. É Edizio Cruz. Elisson Silva quer dar um pitaco aqui, Pereira, a respeito desse caso de Robinho. Adelto, se questionam sobre essa prisão do Robinho e existem áudios dele confirmando o que ele fez e tudo mais com a moça lá na Itália. Só que é sempre bom deixar claro que ele não foi julgado novamente por esse caso de estupro. Foi simplesmente julgado a possibilidade dele cumprir a pena aqui no Brasil. Isso mesmo. E ele vai cumprir a pena do Brasil porque o STJ liberou e, muito provavelmente, o STF vai liberar. E os outros que foram condenados na Itália também abrem esse precedente para que eles venham a cumprir a pena aqui no Brasil. O caso de Robinho tem mais relevância porque ele é famoso, mas a justiça certamente vai cobrar a prisão dos outros companheiros dele que foram condenados na Itália para que sejam presos também aqui no Brasil. Isso é só questão de tempo porque Robinho e seus parças, quando foram condenados na Itália, fugiram de lá, tanto que nunca mais voltaram para a Europa. E esse deve ser o caminho também para os outros condenados nesse caso. É verdade. O Ellison Silva pontuou muito bem. Todos eles foram condenados. No caso de Robinho, o STJ apenas disse que aceitava que o Robinho cumprisse a pena aqui no Brasil. Foi. Entendeu? E a decisão, a decisão, a decisão foi de lá. A decisão saiu um dia e a ordem de prisão saiu no outro dia. Exatamente. O Adelto, o Aldeano e o Abranto vai se filiar sim ao Partido dos Trabalhadores, sim. Ó, então o Marcelo está bem informado. O Marcelo está certíssimo. Aí, diga aí, ligaram para o programa falando que você vai se filiar no Partido dos Trabalhadores aí em Souza. Procede a informação, o Aldeano já respondeu. Procede sim. Pronto, então o presidente do Souza... Vai virar petista agora. A Aldeano e a Abrantes vai virar petista. É. Assim como o Marcílio. Marcílio. Marcílio Lacerda. Marcílio Lacerda lá em Conceição. A política torna cada situação que é inimaginável, mas se torna possível. É, na política tudo é possível. Tudo é possível. É. É incrível. Ontem eu vi uma declaração de Evasio Bezerra. Qual foi? Evasio Bezerra é um ventríloco, né? O pessoal manda recado através de Evasio, né? E a imprensa ouve muito Evasio. Evasio dando um recado, dizendo que era melhor o governador ficar com Nilvan do que ficar com Panta. Oxe. É, lá em Santa Rita. Aí eu não entendo a política. Tu ficou sem entender, né? Eu fiquei sem entender, né? Por que que ele tava dizendo isso? Eu entendi. Porque a indicação dele lá é a Dona e Júnior, que é... Do PSB? Que é do PSB. Ele quer a Dona e Júnior como... Ligado a ele. Aí é ligado a ele e ele tá com o Nilvan? O Adonis? Tá... Tá conversando. Estamos conversando. Mas pra você ver como... Isso é no mínimo pra cercar o PSB, né? Porque tudo bem. Tudo bem que a relação de Panta com o governador não seja essas... Essas... Como é que a gente diz? Brastento toda, né? Não foi de alinhamento, né? Nunca foi, né? Nunca foi de um alinhamento, 100%. Tanto é que o prefeito de Santa Rita resolveu botar aquela empresa de água lá, que é uma boa de uma porcaria. Tirou do governo do Estado. Tirou do governo do Estado. Abriu uma frente de confronto com o governo do Estado. Não é verdade? Foi. Na eleição também, o Panta também, digamos que fermercou por mole pro governador lá. Tanto é que o governador perdeu a eleição lá. Mas não perdeu só lá. O governador perdeu lá. Perdeu em Cabedelo. Perdeu em... Bahia. Bahia. Perdeu no Conte. Perdeu em tudo que é canto. Na região metropolitana. Na região metropolitana, na última eleição, o João Azevedo perdeu em tudo que é lugar. Foi. Agora, mesmo assim, eu ainda acho que João Azevedo não deveria se juntar com o Nilvan. Por quê, homem? Porque ele era o adversário feroz de João Azevedo. Na política não existe isso, doutor. Ele chamava João de João do Imposto. O tempo todinho. Eu ouvi o que a gente falava. Ele tentava desmoralizar João e tentava desmoralizar o governo de João. No que ele não conseguiu. Tanto é que o João foi reeleito. Eu acho que a sinalização já foi dada para o Nilvan. Nilvan disse, governador, eu quero estar com o senhor. Sim, mas aí que eu estou dizendo. Aí vem a vaga defender Nilvan com o João Azevedo. É umas coisas que eu não entendo. É, mas você... Acho que você está ficando velho e caduco. Não, eu não estou não. Não está compreendendo essa história de política. Eu estou compreendendo tudo certinho. Eu só estou dizendo... Quem é que tu acha que é mais adversário de João Azevedo? Era Nilvan ou era Panta? Era Panta. Não era, Pereira. Claro que não era. Panta poderia não ser o melhor aliado de João. Eu tenho que saber por quê? Mas não era adversário. Porque Nilvan era claro. Nilvan já era claro adversário. Tá entendendo? E Nilvan não. Nilvan todo dia... Os votos dele eram todos em cima de João. Faça o seguinte. Pega as gravações de Nilvan trabalhando na Correio. Lá com o microfone na mão e com uma câmera na frente dele. O que ele falava do governo de João Azevedo? O Alvaro era só o governador. Pergunta. Dizia que João Azevedo era da Calvário. Era. Dizia que João era o maior cobrador de imposto da Paraíba. Também tinha isso. Você esqueceu tudo. É, mas em política isso não vale nada. Tudo bem que não valha nada isso na política. Talvez seja por isso que a política está cada vez pior. Mas a gente não pode esquecer o passado. Nilvan era o maior adversário de João aqui. E talvez Nilvan tenha sido o provocador da derrota de João aqui na região metropolitana. com a força que ele tinha da TV Correio todos os dias e o discurso falando mal do governo. E o governo de João botando dinheiro dentro da Correio e Nilvan falando mal do governador e de Cícero todos os dias. E não conseguiu tirar. É mentira mesmo. É mentira mesmo. Então agora ele é o bonzinho para João Azevedo? Está com a gota, Pereira. Por isso que a política está ficando essa coisa desmoralizada. Oito horas e trinta e nove minutos. Flávio, você não tem nada a ver com isso. Me desculpe aqui que eu lhe deixei esperando. Na área policial, o que é que tem, meu irmão? Bom dia. Oi, Adelto. Bom dia a você. Bom dia, Pereira. Bom dia para todo mundo. Pois é, a área policial teve movimento de ontem para cá. A gente começa trazendo a informação de um homicídio que aconteceu na cidade de Santa Rita, na Alta das Populares, onde um jovem foi assassinado a tiros. Ele estava em uma rua lá do Alta das Populares quando foi surpreendido pelos atiradores que chegaram metendo bala. Ele foi morto com vários tiros que atingiram várias partes do corpo. Inclusive, a violência foi tão grande que um braço dele foi quebrado pelos tiros efetuados contra esse jovem de 18 anos de idade que completou recentemente. E ano passado, quando menor de idade, já tinha sido preso, ou melhor, aprendido a linguagem bem bonita, aprendido por ato infracional análogo ao tráfico de drogas. Ele, inclusive, foi encontrado com uma poção de maconha em uma das mãos e não era morador lá da localidade. Tudo leva a crer que ele teria ido ao local comprar droga. Teria ido, então, comprar droga e, por isso, foi assassinado. Ramon Brás, 18 anos de idade. A polícia agora investiga a autoria e a motivação do crime. Um outro crime de homicídio foi registrado na cidade de Cochichola, interior da Paraíba. Havia uma identificada como Maurílio, também conhecido como Lilo. Ele seria mecânico e estava chegando em casa ontem quando foi surpreendido por um homem encapuzado que meteu bala nele e fugiu logo em seguida. Uma notícia que vem lá de esperança no agréstito da Paraíba é que ontem a polícia militar, policiais militares do 15º Batalhão de Polícia foram acionados para uma ocorrência de violência doméstica. E, ao chegar no local, na casa indicada, que fica localizada no centro da cidade, encontraram um homem raivoso, furioso. Ele recebeu voz de prisão, teria tentado fugir ainda e, na casa, a polícia encontrou duas armas com ele, viu? Duas armas foram localizadas com esse homem, sendo uma de fabricação caseira e a outra, uma espingarda calibre 12, né, de cano longo, localizadas, portanto, esse homem, assim também como várias munições. Vamos agora para um caso que vem aqui do Rangel, muito parecido com esperança. Aqui no Rangel, a polícia ontem, em Rondas, se deparou com um jovem com um embrulho e, quando foram averiguar, tratava-se de uma meia recheada com droga. A polícia, então, com munição e droga. A polícia, então, deu voz de prisão a esse jovem e, na casa dele, encontrou duas armas, sendo uma de fabricação caseira e um rifle Puma, viu, doutor Adelto? Eita! A polícia vai investigar se essas armas teriam sido utilizadas em recentes crimes. O Coxinha está mostrando aqui as imagens, inclusive desse rifle. Um rifle Puma, para você ver, né? Essa ocorrência foi registrada lá no sítio, na comunidade do sítio, que fica no Rangel. Lá no sertão da Paraíba, Boa Ventura, um homem foi preso. Foi um mandado de prisão cumprido pela polícia, doutor Ilamildo Simplício, já que esse homem tinha contra ele a denúncia de sequestro. Ele teria sequestrado a própria filha, uma criança e a enteada. Isso aconteceu no mês passado. Teria se desentendido com a mulher, saído de casa e levado às crianças, menores de cinco anos de idade. A mulher teria denunciado ele. Um dia após o sumiço, as crianças foram localizadas. Ele foi levado para a delegacia, autuado por sequestro e foi levado para um presídio, já que haviam mandado de prisão expedido contra ele. Lá na cidade de São Bentinho, policiais conseguiram prender um casal com droga. Policiais da delegacia de Pombal apreenderam com o casal poções de cocaína, maconha, crack, balança de prisão, caderno de anotações e muito dinheiro trocado. É uma investigação da polícia que já monitorava esse tráfico de drogas lá na região de São Bentinho. Olha, ontem aqui em João Pessoa, pela manhã, um fato triste, lamentável, aconteceu no bairro de Mangabeira. Uma criança de um ano caiu em uma piscina e acabou morrendo. O pai estava em casa só com a criança, estava no computador, não viu quando a criança se dirigiu à piscina e só percebeu quando a criança já estava boiando. O pai correu para o Trauminha, o hospital... Como é que o Cochinha chama? Complexo Hospitalar de Mangabeira. CHM, Flávio. CHM. CHM. Por favor. Isso. O pai correu. Por favor, né, Cochinha? Cochinha, você está muito babão do doutor Alexandre. Acertou em cheio, viu? Eu sou o seu babão, né, Cochinha? Em carteirinha. É, olha aí, ó, Cochinha está botando aí, como é, Cochinha? Bota aí. Eu sou o seu babão de carteirinha. Está vendo? Está deixando isso mesmo. Olha, Adelto, o pai levou a criança para o CHM, mas, infelizmente, ela já estava em óbito. A criança foi levada ao IML, o corpo já foi liberado e será sepultado na cidade de Imperatriz, no seu estado do Maranhão. Ainda ontem, aqui em João Pessoa, um fato que chamou a atenção foi um homem que foi encontrado morto no interior da residência, no bairro do Bessa. Ele foi encontrado morto, provavelmente vítima de um choque elétrico, já que preso na mão dele estava uma extensão. Ele teria morrido na noite anterior, ou seja, na noite da quarta-feira. Só que o corpo só foi encontrado ontem pela manhã, porque um amigo dele, que é pedreiro, teria ido à casa dele chamar ele para trabalhar. Chamou, ele não respondeu, ele decidiu entrar, encontrou o homem já sem vida. Há relatos de vizinhos, inclusive, que ele teria dado um grito na noite anterior, teria reagido a esse choque, mas aí ninguém foi atrás para ver do que se tratava. E esse homem que morava só acabou sendo encontrado morto ontem pela manhã. Ontem, ainda, que aconteceram duas operações, uma lá em Alhandra para combater o tráfico de drogas e também homicídios. De seis mandados de prisão, cinco foram cumpridos. Onze mandados de busca e apreensão foram cumpridos também lá no distrito de Itacoara, município de Alhandra, justamente contra pessoas envolvidas em crimes desta natureza lá naquela região. E lá em Patos e Campina, a polícia cumpriu mandados de busca e apreensão aqui na Paraíba e também no Rio Grande do Norte, nas cidades de Equador e Parelhas, contra pessoas envolvidas justamente na venda ilegal, no comércio ilegal de Turmalinas, Paraíba. Essas gemas, essas pedras preciosas que estariam sendo esquentadas, ou seja, eram extraídas aqui da Paraíba em minas que não eram cadastradas ou não tinha registro para tal atividade. E eram esquentadas no Rio Grande do Norte, ou seja, lá é que eram documentadas algumas outras vendidas no comércio ilegal. A Polícia Federal, portanto, trabalhando para combater essas práticas e, sobretudo, evitar que a gente perca o nosso minério para outros estados e até para pessoas do mercado oculto que não venham a declarar imposto nem tão pouco acabar. Essas turmalinas, essas turmalinas, Flávio, elas não ficam aqui no Brasil não, viu, doutorzinho? Elas vão para a Europa, viu? São caríssimas. Estados Unidos e Europa, viu? Se não a maioria, muitas das vezes, inclusive de forma ilegal, por essas pessoas que acabam retirando e não declaram, né? Isso, na maioria das vezes, viu, amigo? Pois é, é isso, viu? Deixa eu só passar aqui para você, para você ver o tamanho do patrimônio de Daniel Alves. Viu, Pereira? A CBN anunciou que o patrimônio de Daniel Alves é de 60 milhões de euros. Multiplique isso aí por cinco que você vai ver... 300 milhões de reais. 300 milhões de reais. Agora as contas dele estão bloqueadas por conta de ações da mulher. As contas estão bloqueadas. Aí ele não está podendo movimentar. É, isso mesmo. Flavinho, grande abraço. Muito obrigado, viu, campeão? Muito obrigado pela sua participação aqui. Oi. Oi. Deixa eu lhe mandar um abraço. Quem está aqui querendo lhe abraçar é Joyce Rauchman. Joyce Rauchman. Trabalhou conosco na Tabajara. Bom dia, Adelto. Bom dia para os seus ouvintes aí, Adelto. Bom dia, Joyce. Um grande beijo para você. Joyce Rauch... Como era? Como era? Rauch. 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 São 20 mil. Joyce Rauch. Uma redação aqui. É, um abraço para todos vocês. O Flavinho aí, ele apresenta... É a nossa produtora lá na Tabajara. Foi. Ele... O Flavinho apresenta o programa Ronda 89 aqui na Pop e apresenta o programa também lá na TV Manaíra que é o Povo na... O Povo na Manaíra. O Povo na Manaíra. Ô, Flavinho. Flavinho. Oi, Coxinha. Escuta aí o negócio aí. Escuta aí. Escuta aí, Flavinho. Eu estou fazendo escola, viu? Um abraço para o doutor Alexandre César e todos os funcionários, servidores, corpo médico do CHM. Cheiro no coração. Estou cuidando aqui do doutor Amarileiro. Quem é esse babão? É, esse aí é Albemar. Albemar virou babão. Virou babão também, né, Flavio? É, muito bem, cara. Um abraço. Muito obrigado pela participação aqui. Muito obrigado mesmo. Mandar um abraço aí para o pessoal todo aí na TV Manaíra, né? O pessoal está lá assistindo o nosso programa, escutando. Aliás, todas as redações ficam escutando aqui o nosso programa, né? Nessa hora, todo mundo aqui nas redações das TVs e tal, todo mundo escutando o nosso programa. Muito obrigado pela audiência de vocês. E eu tenho aqui uns dados interessantes, Pereira, a respeito do segmento publicitário nacional. Não sei se você viu isso, mas o segmento publicitário nacional cresceu 10,4% no ano passado em comparação ao ano de 2022. Ano da pandemia. O levantamento foi feito do ano de 2023 em comparação com o ano de 2022. Em reais, o segmento publicitário movimentou 23 bilhões e quatrocentos milhões de reais. É muita grana, não é não? Demais. No recorte por segmento, a verba aplicada em TV fechada, que é essa TV fechada, CNN, Globo News e tal, que é TV fechada. Esse segmento aí teve uma queda, viu, Pereira? Sim. Caiu para 5% do volume total que já foi de 6,3% no ano anterior. em 2022 era 6,3%, agora em 2023 caiu para 5%. Está entendendo? Vamos lá. TV aberta, que é onde o Flavinho trabalha, lá na TV Manaíra. A TV aberta tinha uma fatia de 41,7% da verba publicitária em 2022. Caiu em 2023 para 39,6%. Caiu um pouquinho, né? Agora, sabe quem é que está subindo no elevador? Sim. A mídia digital. Olha só. Sim. Essa subiu. Sim. Está certo? Em 2022 ela era 35,7% e em 2023 passou para 38,2%. Ou seja, a mídia digital foi a única que cresceu de 2022 para 2023. E basta entrar no Instagram, entre no no YouTube. No YouTube. É verdade. Que você entra lá, você vai logo ser cumprimentado, recepcionado por uma oferta de alguém que divulga lá. É verdade. Não é verdade? Doutor Adel, para refrescar tua memória aqui, tu é muito esquecido e tu também fica surpreso com algumas situações na política. Tu não estava falando aí sobre essa situação do Evágio em relação a Santa Rita que prefere que o governador se aproxime, seja aliado do Nilvan e achando isso estranho. Aí um cidadão disse, rapaz, diga Adelta aí que Evágio, veja o que Evágio dizia de Ricardo Coutinho. Depois Evágio foi para onde? Foi ser líder. Ser líder de Ricardo Coutinho. Aí falou mal de Cícero. Para agradar Ricardo, falava mal de Cícero. Está lembrado não? Evágio Bezerra falava mal de Cícero. O povo se lembra. O povo se lembra. Diga Adelta aí que ele disse que é de Campina Grande. Ele deve ter testemunhado a relação política do grupo de veneziano com o Castro. O que é que um dizia do outro? É verdade. Agora o que é que os dois estão dizendo? Estão juntos agora. Estão juntos. O que era que Romero Rodrigo dizia de Bruninho? Agora o que é que eles iam falando nos bastidores um dos outros? Acho que Romero nunca falou de Bruno não. Nos bastidores. Nos bastidores. sempre foi aliados. Talvez ele venha falar à frente. Na campanha eleitoral. Então, doutor Adelta, não se surpreenda com esse tipo de comportamento, de articulação. Sim, mas eu estou dizendo para você porque eu ainda estou naquela tese de que política é feita para... Esqueça isso. Eu tenho que esquecer mesmo. Tem que esquecer isso. Tem que esquecer. Porque eu fico sempre achando que a política é feita com boa intenção e não é. É. Não é? Não é. é feita. Porque é por conta dessas coisas que a gente vê e escuta, né? É. Por exemplo, vou dar aqui um exemplo em nível nacional. O Geraldo Alckmin, o que é que ele dizia de Lula? Ele dizia que Lula chefiava quadrilhas. E hoje ele é o que de Lula? Vice-presidente. Vice-presidente. Por exemplo, o Lula, o Lula mesmo durante a campanha eleitoral não vivia prometendo que quando chegasse a presidência da República iria tornar público toda aquela questão dessas informações de segredo de cem anos, o que é que Lula está fazendo agora? Mandou colocar lá como coisa que não pode ser divulgada durante cem anos as coisas de Janja e do governo dele, homem. Então, mas é por isso que a população que está me escutando agora e o resto do Brasil... É um surjo falando mal lavado. É. No linguajar bem popular. Mas é por isso que cada dia a classe política fica menos acreditada em tudo que é caro. Ô, doutor Adelto... Dá pra perceber que não é um negócio de gente de... Não, 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 não. Não é. Ô, Adelto, deixa eu vir aqui no finalzinho do programa celebrar assim com muita alegria porque dias atrás eu trouxe aqui uma informação que o ex-conselheiro do Tribunal de Contas, seis deputados, ex-presidente da Assembleia, secretário de Estado Arthur Cunha Lima estava internado no hospital da Unimed, estava entubado, precisava fazer uma cirurgia e tudo mais. E de ontem pra hoje eu recebi uma informação do Lúcio, que é o irmão dele, que o acompanha todos os dias, que doutor Arthur tem reagido positivamente e melhorado e animado a família e os amigos nesses últimos dias, tá certo? Amém, amém. Porque o que a gente quer é doutor Arthur de volta. De volta. É. Com saúde, inclusive. Com saúde. Que é o que a gente deseja pra ele. Benaldo de Mangabeiras, oito e cinquenta e cinco, aqui na Pó. Benaldo de Mangabeiras. O pior, Adelto, foi o Alquimão que tá aí hoje. E tinha o pau no governo Lula, e tinha o pau em Lula pessoalmente, que hoje é o babão dele, é o vice-presidente da República. É verdade, olha aí, Benaldo falou, bateu com o que eu falei agora. É verdade, é coisa política, amigo velho, né? Benilson Pereira. Bom dia, Adelto Alves, Pereira, Coxinha. Adelto, político é igual prostituta, vai quem pagar mais, ou onde tiver mais vantagem. Bom dia. Valeu, Benilson. Isso aí foi no rafo. Ave Maria, assim também não, né, cara? Pelo amor de Deus, me ajude. Bom, Pereira, vamos embora? Vamos embora. Tá na nossa hora de ir embora, o Victor Freitas já chegou por aqui pra comandar a sua manhã aqui na Rádio Pop FM de João Pessoa, né? O Walter Mexicano tá aqui querendo falar, vamos ver. A ânsito intenso também aqui, vou dar saída aqui de Barro das Indústrias aqui pra pegar a BR. Um acidente, acredito que deixei com moto, a PRF tá parada aqui, muito lento mesmo, viu, pessoal? Atenção que se puder desviar, vai pra outro lugar. Um abraço aí, Adelto. Barro do Mexicano, informações também. É, olha aí, o mexicano virou repórter da gente lá do Barro do Mexicano na Barra de Gramano. Um abraço, obrigado pela audiência. Esmeraldo Gomes, o que que tu quer, Esmeraldo Gomes? Ele tá passando aqui a notícia que o Diretório Nacional do PT vai definir os rumos do partido para a eleição em João Pessoa na próxima terça. A gente sabe disso, Cartaxe tá lambendo a rapadura aí, tá doido pra voltar, só que ele quer voltar por cima. É. José Marques, aqui na... Adelto é José Marques, o Benito acabou com as prostitutas agora. Que aí? É isso mesmo, José Marques. Um abraço pra todos, obrigado, hoje é sexta-feira, sextou pra todo mundo, vem aí Victor Freitas e Isabela Avilante aqui na Rádio Pop e Cícero Cantor. Pereira vai tirar umas férias aí, vai tirar o que, Pereira? Uma semana, mais um pouco, uns dez dias aí de férias. Vou dar um apoio à minha mãe que está precisando. Vai pro sertão da Paraíba, boa viagem, viu, Pereira? Deus lhe acompanhe, acompanhe toda a sua família, viu? Um abração. Um abraço, meu prefeito, vamos embora. Por isso que eu disse que eu vou tomar água de chuva a partir de amanhã. O prefeito de Mangabeira vai deixar o vice aqui que vai assumir que é coxinha, o vice-prefeito de Mangabeira. Pronto, vou... Vou dar conta do recado. Vou dar conta, sim. É, um abraço pra todos, obrigado pela audiência e até amanhã. Aqui termina mais uma edição do Paraíba Agora, o seu programa de informação, opinião e participação popular pela 89.3. PopFM de João Pessoa. Ouvoai Agora. Ouvoai Agora. Obrigado.